Ao longo do curso, fiquem à vontade sempre para me interromper, não tem problema algum, tá? Vocês levantem a mão e... É, eu falei, eu vi que alguém comentou aqui que eu falei, eu falei, mas eu falei outra pergunta. Logo no início, eu tinha feito uma pergunta, que depois eu saí pesquisando também, depois da aula, não contarei a resposta, porque era logo no iniciozinho, quando você mencionou a legislação que a gente usa subsidiariamente, né? CPP, Código Civil, eu fiquei na dúvida naquelas uniformizações de jurisprudências, que principalmente dos TRTs, tem muitas uniformizações de jurisprudência. Em um caso de um par, se a gente pode utilizar alguma dessas uniformizações de jurisprudência como uma legislação, como se fosse uma... Entendi. Olha só, Nilvanda, a nossa... a regulamentação do trabalho do sistema, vamos dizer assim, o sistema de correção... a gente tem hoje um sistema, a gente chama de Sistema de Correção do Poder Executivo Federal, tá? Esse sistema, eu imagino que você conheça o sistema, mas ele foi criado, foi instituído pelo decreto 5.480, em 2005, e foi... e ele estabeleceu competências para a CGU, para a Controladoria Geral da União, como órgão central desse sistema de correição. Então, toda a parte de supervisão técnica, de orientação técnica e normativa, no que envolve a questão administrativa, é de competência da CGU. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o nível de hierarquia das normas que a gente vai precisar observar sempre? Aquelas que estão mais próximas do direito sancionador, que é o que a gente está falando aqui. Então, na última aula, eu vou até voltar aqui um pouquinho, gente, para responder a pergunta dela, e aí, de repente, é também a dúvida de algum de vocês. É o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei as normas aqui. Vejam só, tem alguns níveis, né, de hierarquia normativa no nosso ordenamento jurídico. Então, começa pela Constituição Federal, depois vêm as normas complementares, leis complementares, leis ordinárias, né, depois a gente vai ter aí decretos, depois a gente vai ter instruções normativas, portarias, orientações de serviço, orientações normativas e assim por diante. Então, você tem uma hierarquia. A gente sempre vai olhar primeiro, e aí vem a jurisprudência, claro, uniformizando o entendimento, aplicando a norma no caso concreto, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a Constituição, os princípios constitucionais. Eles são a nossa base, primeira. Depois deles, a gente vai para a lei. Quais são as leis que norteiam o nosso trabalho aqui no campo do direito administrativo sancionador? Foi o que eu falei ontem. Começa com a lei geral do processo administrativo, que a gente não tem um código de direito administrativo, concorda? A gente tem um código no âmbito civil, a gente tem um código penal e assim por diante. Mas no administrativo a gente não tem. Então, a gente tem várias leis esparsas que a gente vai consultar para nortear a nossa atividade. Então, a primeira lei que a gente tem aí, que trata do processo administrativo em geral, é a 9784. No nosso caso aqui do PAR, lei geral de prescrição, tem lá 9873. Depois, e aí a gente tem a nossa lei 12846. Mas paralelamente a ela, como a gente está falando de processo administrativo ou processos em geral, a gente tem lá que é possível, de acordo com o entendimento dos tribunais, nessa interpretação que eles fazem das normas, a aplicação do código de processo penal. Por quê? O código de processo penal. Porque ele também trata de sanções. Então, ele é próximo do direito administrativo sancionador. Então, por analogia, eu posso aplicar institutos, porque são situações parecidas, situações semelhantes. E da mesma forma, o código de processo civil. Mas por que o código de processo civil também? Porque na área civil? Sim, mas é porque o próprio código de processo civil diz, lá no artigo 15 desse código, que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo. O código de processo civil, de forma subsidiária, se aplica ao processo administrativo de uma forma geral. E, portanto, como o nosso processo sancionador é de natureza administrativa, a gente pode aplicar aqueles institutos de processo civil, que, enfim, tem alguma correlação ali. Ah, mas como é que eu sei que aquele instituto do CPC vai ser aplicado neste caso? Caberá ao órgão central do sistema, CGU, orientar, nesse sentido, ou a própria jurisprudência. Como a gente está falando da esfera federal, quais são os tribunais que vão tratar da matéria administrativa no âmbito federal? Começa pelos tribunais regionais federais, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem uma... Como é que eles chamam lá, meu Deus? Não sei se é Câmara, não é Câmara, não. Mas, enfim, tem um nome específico aqui, que é de direito administrativo, e tem o Supremo Tribunal Federal interpretando os aspectos constitucionais dos nossos processos. A uniformização de jurisprudência dos tribunais do trabalho, a princípio, eu não estou te falando aqui com o juiz o absoluto de certeza, mas, a princípio, não tem correlação com a nossa matéria de par. Mas, eventualmente, pode vir a surgir uma decisão relacionada ao assunto, e aí a gente vai avaliar. Agora, lembrando sempre um cuidado de que a jurisprudência... Você não vai interpretar uma situação... Um caso concreto a partir do que um tribunal disse, no caso concreto que ele analisou lá. A gente precisa formar uma jurisprudência. Você perguntou sobre uniformização de jurisprudência. Bom, se já há uma uniformização da jurisprudência em tese, você poderia aplicá-la. Agora, com o cuidado de observar, se aquela matéria faz parte do direito administrativo, tem a ver com o que eu estou falando. Se tiver, eu até poderia aplicar, mas lembrem sempre do cuidado de consultar a CGU, porque a CGU é o órgão central do sistema, é a CGU que vai estar ali podendo orientar melhor o órgão lá, vocês também, eventualmente, para algum caso concreto de aplicação de alguma norma. Eu, por exemplo, recentemente fiz um... Encaminhei, por exemplo, uma informação para a CGU em relação a uma questão normativa, que a gente precisava... Havia uma lacuna... Eu não estava nem aqui na Anvisa, foi lá na MCTI. Havia uma lacuna na norma sobre empregados anistiados, e eu precisava que a CGU dissesse o que fazer naquele caso, se eu poderia aplicar X ou Y norma. E aí foi encaminhada a consulta para a CGU, e eles responderam, dizendo o que deveria ser feito naquele caso. Então, fica essa sugestão. Agora, só tomem cuidado com a questão das decisões judiciais. Elas podem ser... A minha dúvida surgiu porque a administração pública, praticamente todos os órgãos públicos, têm terceirizados que são empresas, que são regidas pela CLT, e que as decisões relativas a esses terceirizados são dadas pelos TRTs, pelos TRTs e, posteriormente, pelo TST. Daí que surgiu a minha dúvida. Se fosse um par, por exemplo, com uma empresa que presta serviço, entendeu? E via que os empregados são CLTs. E por isso que eu fiquei nessa dúvida. Será que aí entra essa legislação, não entra? Eu vou te explicar. Porque talvez a gente tenha que separar, nesse caso, duas questões. O que envolve as pessoas físicas dos empregados e o que envolve a pessoa jurídica. Então, aqui a gente está falando da pessoa jurídica. Então, se eu, por exemplo, se essa empresa que tem bairro privada, que tem empregados sujeitos ao regime trabalhista, pratica uma irregularidade contra um visa, por exemplo, uma empresa de terceirização aqui da agência, ela pratica uma irregularidade e isso causa um ato lesivo contra a agência. O que vai acontecer? Eu vou abrir um par contra a empresa. A corrigidoria vai abrir um par contra a empresa de terceirização. E ela vai responder enquanto empresa, certo? No âmbito qual? Administrativo. Sujeito a recurso, esse par, ele pode subir para até o STJ, por exemplo. Então, quem vai julgar o recurso judicial relacionado à decisão final de aplicação, por exemplo, de uma multa para essa empresa terceirizada daqui, é o STJ, o TRF, o STJ, dependendo da autoridade que julgar. Então, é isso. O TRT não é envolvido, os tribunais do trabalho e o TST não se envolvem nessa questão neste momento. O que vai... Eu estou falando de pessoa jurídica. Agora, quando eu falo dos empregados da empresa terceirizada, a gente, a administração pública, não tem nenhum relacionamento direto com os empregados da empresa terceirizada. A relação é diferente, a relação com a administração é entre a empresa e a administração. Essa relação empresa-empregado vai ser vista no âmbito dos tribunais trabalhistas em relação aos empregados. E a administração, num primeiro momento, ela não se envolve. Ela tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, subsidiária da empresa. Se a empresa não cumpre o seu contrato, aí a administração está ali para dar suporte e cumprir as obrigações que a empresa não cumpriu. Mas são relações diferentes. Então, o PAR não está sujeito à análise nos tribunais trabalhistas. O PAR é objeto de revisão por parte do Poder Judiciário dessa forma. Como é um processo federal, ele vai para o TRF, ele vai para a Justiça Federal e, posteriormente, para o STJ e o Supremo Tribunal Federal se envolver em uma questão constitucional. Entendeu? Deu para entender? Ficou claro? Ficou claro agora. Renato. Era o som que eu não estava ouvindo vocês. Obrigado. Já se estabeleceu. Ah, então está certo. Tudo bem, gente? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aqui para a gente perguntar e responder. Bom, então vamos lá. A gente parou aqui na fase de responsabilização, estava falando dos requisitos de responsabilização das pessoas jurídicas e aí eu coloquei aqui alguns artigos que são importantes para a gente ler junto aqui. Então, vejam só o que diz lá o artigo 2º, e aí eu vou explicando, da nossa Lei nº 12.846. Diz o seguinte, as pessoas jurídicas, elas serão responsabilizadas de forma objetiva nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, vejam, a gente comentou ontem, a responsabilidade é objetiva, o que não envolve, portanto, a análise de culpa, de dolo por parte da empresa. Então, independentemente dessa análise, a empresa terá responsabilidade caso tenha sido praticado um ato lesivo contra a administração e esse ato tenha sido praticado e beneficiado aquela empresa. Seja diretamente, seja de forma exclusiva, seja de forma não exclusiva, ou seja, beneficiou a empresa, mas também beneficiou um terceiro. Então, é o que diz a nossa lei. O que mais, gente? E aqui, lembrando, a responsabilidade da pessoa jurídica, da empresa em si, ela não exclui a responsabilidade individual de quem? Dos sócios, dos dirigentes, dos administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe daquele list. Então, na época que a lei surgiu, eu lembro que tiveram alguns questionamentos, ah, mas o sócio não responde, o sócio vai se livrar, como é que fica isso, né? Não, a responsabilidade da pessoa, do dirigente, do sócio, ela vai ser objeto de análise de forma apartada, tá? Individualizada. Mas a empresa continua tendo a sua responsabilidade objetiva. E aí, vejam aí o que diz o parágrafo primeiro, ó, os dirigentes, a pessoa jurídica será responsabilizada, como eu já disse, independentemente da responsabilização individual das pessoas físicas, certo? E aí, lembrando que a responsabilidade da pessoa física, do dirigente, do sócio, etc., depende de análise de culpa e dolo, porque a responsabilidade da pessoa física é subjetiva. Eu preciso verificar se houve intenção, se não houve intenção, como é que isso aconteceu. Para a pessoa jurídica, não. Eu não olho isso, mas para a pessoa física, sempre, em qualquer tipo de processo, certo? Seja ele administrativo, civil, penal, a gente sempre vai olhar a responsabilidade subjetiva, se é a dolo, se é a culpa, né? Porque eu só posso responsabilizar alguém na medida exata da sua culpabilidade. Então, se eu sou responsável, como corredor, por exemplo, aqui da agência, de praticar um ato X e eu não pratico, eu posso responder por omissão. Agora, se esse ato de aprovação, por exemplo, de algum ato, de alguma tomada, de alguma visão, não for minha, ainda que passe por mim em algum momento o processo, eu não posso ser responsabilizada pela prática ou pela omissão em relação àquele ato. Eu tenho que procurar quem é a pessoa, quem é o servidor responsável ou competente para praticar aquele ato que não foi praticado, tá, gente? Então, cuidado com isso aqui. Muita gente tem essa dificuldade de entender a medida da culpabilidade, da sua própria culpabilidade enquanto servidor, especialmente, servidores, alguns têm essa dificuldade. Bom, vamos lá. Certo? Até aqui? Aqui eu fiz um balanço, né, para vocês em relação à responsabilidade administrativa das empresas, então, das pessoas jurídicas, das, meu Deus, das pessoas jurídicas e físicas estabelecidas pela lei 12.846. Então, a gente tem a subjetiva das pessoas físicas, a objetiva da pessoa jurídica, né, e a lei, e aí a gente sempre lembrando, né, não analisa o culpa, não analisa o dolo, e independe do dano causado, ela vai ter a responsabilidade, porque a responsabilidade é objetiva, né, e o dano, obviamente, ela vai precisar ressarcir aquele dano. Além da sanção, ela ainda tem a obrigação de ressarcir o dano, acho que eu não sei se eu falei isso ontem, mas se não, estou falando agora e vou falar depois com mais detalhes isso para vocês. O que mais, gente? Aqui, essas duas opções de baixo são importantes, a gente não vai ter tempo aqui no curso para poder falar sobre os conceitos e as definições de sociedades controladas, coligadas, controladoras, consorciadas, consórcio, a gente vai falar rapidamente, acho que a maioria aqui entende, mais ou menos, ou pelo menos já ouviu dizer o que é um consórcio, mas a gente não vai ter tempo de dizer. Então, o que eu sugiro? Que vocês consultem depois, quando forem tratar desse assunto, se for necessário, esses conceitos na lei 6.404, na lei das sociedades anônimas, certo? Então, lá você vai ter o conceito de controlada, de coligada, de controladora, de consórcio, certo? E também no Código Civil, nos artigos que tratam do direito empresarial. Então, fica essa sugestão para vocês. Bom, mas o que a lei diz em relação a essas sociedades? Coligadas, controladas, controladoras e consorciadas. São grupos, são pequenos grupos de empresas que se unem para, enfim, alcançar algum objetivo, algum interesse que elas tenham em comum. Em regra, é isso, tá? E aí, o que a lei diz sobre elas? Diz o seguinte, olha, se alguma desses pequenos grupos, da coligada, da controladora, etc., praticarem um ato lesivo contra a administração pública, como é que vai ser essa responsabilidade? Ela é objetiva, ela permanece objetiva, mas ela também passa a ser solidária. o que que isso significa? Significa que eu posso cobrar, por exemplo, a dívida, o pagamento da multa ou o ressarcimento pelo dano causado de todas elas. Se uma não paga ou se todas, eu cobro de uma a dívida toda, o valor cheio. Eu não vou ficar dividindo, suponhamos que eu tenho quatro coligadas, eu não vou dividir, por exemplo, um milhão de multa por quatro e cobrar 25, e cobrar 250 mil de cada. Não, a administração pode ir lá e cobrar um milhão, por exemplo, da A ou um milhão da B. E aí, depois, como é que fica aquelas que não pagaram? Aí fica a critério de quem pagou, daquela que foi cobrada, cobrar das outras três, né? Enfim, devolver para as outras, devolver, é que as outras três devolvam aquele valor ali de 250 mil cada para aquela que pagou a dívida toda. Então, responsabilidade solidária é pelo valor todo, a admissão pode cobrar de todas. Por que a lei cria isso? Para facilitar para a administração. Ao invés de cobrar pingado, 250 de cada uma, a admissão pode cobrar de todas elas o valor cheio, certo? Isso é ser responsável solidário. em linhas gerais, tá, gente? O que mais? O que a lei diz em relação à questão desses grupos ou das próprias modificações que ocorrem no âmbito empresarial e que são muito comuns? Gente, no âmbito empresarial a gente tem, por exemplo, a possibilidade de uma empresa se dividir de uma empresa, se unir a uma outra empresa e criar uma terceira empresa. A gente tem a possibilidade de uma empresa, por exemplo, que é de natureza limitada, virar, se transformar em sociedade anônima, em sociedade anônima de capital fechado e sociedade anônima de capital aberto que vende lá suas ações, negocia, melhor dizendo, suas ações na bolsa, nas bolsas de valores e assim por diante. Então, vamos supor que no meio do que eu tenho uma empresa A e essa empresa A resolveu se fundir com a empresa B. Só que antes dessa empresa A se fundir com a empresa B, ela praticou um ato lesivo contra a administração, por exemplo, isso aí, da Anatel. Eu sei que tem servidor da Anatel por aqui. Bom, e aí como é que fica o PAH? O PAH foi instaurado depois que as duas se fundiram. E aí já não tem mais A e nem B. Agora eu tenho uma empresa C. De quem será a responsabilidade por essa prática desse ato lesivo caso o PAH resulte lá em punição para o responsável? O que a lei diz sobre isso? Diz que a responsabilidade da A vai permanecer depois, ou seja, depois que ela se fundir com a B e virar C, a C vai ter que responder pelo que A fez no limite do que A fez. Certo? Então, a lei fala isso. Entenderam? Mesma coisa vale para alteração. Então, mudou lá de limitada para S.A. posso questionar dizendo que olha, eu não vou pagar não sou responsável porque eu virei limitada antigamente eu virei anônima e antigamente eu era limitada. Não. Transformação é isso, né? Alteração contratual por exemplo, alguma alteração ali em relação àquela empresa. Qualquer tipo. Incorporação. Incorporou-se a outra empresa. Aquela outra que recebeu a empresa A empresa B que recebeu a empresa A é responsável pelas dívidas e por tudo aquilo que a empresa A praticou inclusive aqui em sede de lei 12.846. Fusão mesma coisa cisão mesma coisa. Tem algumas especificidades em relação à questão da cisão porque a lei não é clara em relação à cisão mas o manual da CGU depois sugiro que vocês entrem lá para ler com calma essas questões da cisão traz a solução aí basicamente levando em consideração o que acontece salvo engano na fusão tá? Então acaba que fica bem parecido diga Lara Boa tarde Boa tarde Eu fiquei meio confusa nessa história da fusão vamos supor a empresa A ela tem um CNPJX aí a empresa A comprou a B vamos supor a B tem CNPJY Aí é incorporação incorporação certo aí vamos dizer que nessa incorporação A já estava respondendo lá um um par né cometeu alguma irregularidade já vinha respondendo um par E se e se na fusão de A com B a empresa C trocou o CNPJ aí não é fusão aí não muda o CNPJ cuidado quando a incorporação A continua existindo eu tenho a A e eu tenho a B E foi incorporada a A sumiu B não tem mais CNPJ de B mas o CNPJ da A permanece E se e se fosse um oposto se B que tivesse respondendo o par você falou que o CNPJ da A sumiu então sumiu o CNPJ de B mas o que que a lei está dizendo olha apesar de ter sumido o B A incorporou B então A levou para a sua responsabilidade então eu vou mudar eu vou ter que alterar o CNPJ na hora eu vou ter que explicar vou ter que juntar toda a documentação demonstrando essa incorporação tudo isso e aí passa B obviamente já não existe mais ela sai do polo passivo e aí quem vai entrar é A em razão da incorporação no limite do que foi incorporado então eu não posso atribuir a A mas uma responsabilidade a mais do que teria a B então é ter esse cuidado lá então e ela só vai poder arcar com a com a o pagamento da multa etc no limite do patrimônio transferido para A incorporado a ela então B tinha um patrimônio de por exemplo sei lá foi incorporado lá no caixa de A sei lá 100 mil e a multa suponhamos no valor final lá deu 150 a A só vai ser cobrada de 100 entendi aí eu fiquei com mais ou menos é assim que funciona aí eu fiquei com outra dúvida que eu não sei se você falou antes porque eu entrei um pouquinho um pouquinho atrasada se no meio do par a empresa for ficar inativa ou baixada na receita federal isso implica em ele não ser penalizado não tem nada a ver mesmo que ele tenha baixado ou que ele seja inapto ele continua respondendo o par então vamos lá o que acontece se eu tiver um PAD e o servidor morrer falecer no meio do cabo do PAD aí você não sabe mais morreu já era você vai responsabilizar quem suponhamos que um PAD foi julgado era para tinha que foi feito como é que fala foi aplicada uma pena de suspensão e tinha que fazer um ressarcimento de um dano que foi causado e aí já mais já dentro de um processo civil de natureza vamos dizer lá dentro de uma tomada de contas especial que é um processo administrativo mas que faz a cobrança ali pelo ressarcimento daquele dano e aí o servidor falece depois do julgamento como é que fica tem como responsabilizar alguém nesse processo em termos de responsabilidade eu estou falando da responsabilidade já não tem mais responsável o PAD vai ser o que encerrado não tem mais o que fazer agora no PAD eu não tenho como punir ninguém concorda? sim e o dano que ele causou vai para quem quem é que responde pelo dano da pessoa física o órgão o seu patril imônio então o que responde pelas minhas dívidas enquanto pessoa física servidora pública ou cidadã é o meu patrimônio ele deixou um patrimônio que vai ficar para alguém para os seus herdeiros então esse patrimônio que se incorpora a herança vai responder pelas dívidas dele até o limite do patrimônio dele e a mesma coisa vale aqui então eu não tenho como atribuir responsabilidade para uma empresa que não existe mais porque simplesmente não existe mais mas o patrimônio eventualmente existente se é que a gente consegue alcançá-lo mas existe uma dificuldade prática nisso mas independente disso em tese responde pelas dívidas daquela pessoa jurídica que desapareceu é com essa ideia que a gente que a lei trata essa questão da incorporação da fusão da cisão porque a empresa se ela desaparece ela some é a mesma coisa que você está perguntando só que o seu capital os seus recursos o seu patrimônio eles permanecem aí a lei diz isso olha então a partir com esse patrimônio eu vou conseguir cobrar os valores aí devido seja de multa seja de ressarcimento entendeu tá bom obrigada nada diga Rodrigo boa tarde Aline continuando aí para complicar um pouco mais queria tirar outra dúvida é e no caso nesse caso o par está em andamento mas vamos supor que a infração ocorreu a empresa só que antes de abrir o par a empresa foi adquirida por outra fez uma infusão incorporação tanto faz assim então não existe o par e aí eu posso instalar um par para uma empresa que foi não existe mais né foi incorporada por outra em tese Rodrigo sim eu entendo que sim eu nunca vi nenhum caso desse já vi acontecer depois né porque geralmente as empresas fazem isso depois que estão respondendo ao processo justamente para se furtar o processo né mas claro pode vir acontecer sem ter necessariamente essa intenção né então eu entendo que sim eu entendo que sim e aí obviamente a administração vai ter que fazer esse caminho né para demonstrar que de fato foi incorporada juntar toda a documentação ali para depois a gente não ter nenhum questionamento tá tudo bem porque como tem o procedimento e ele estana em aberto ok o que acontecer poderia estar ali já está respondendo aquela empresa mas no caso ainda não existia ainda a instauração do par aí eu ainda fiquei uma dor ainda pode ser questionado eu ainda acho acho que sim mas veja se você tem essa informação de que a empresa existe é porque você já tem algum elemento de análise feito dentro da administração pública para saber que aquela empresa ela existia enquanto CNPJ de par entende e aí a administração ela é lenta a gente nem sempre a gente consegue ser rápido como a gente gostaria então a empresa acaba se incorporando ou se fundindo a outra e aí você não consegue mais responsabilizar naquele CNPJ anterior mas considerando essa interpretação que a lei estabelece para fusão no meio do caminho que ela não fala na fusão no meio do caminho ela fala nas hipóteses de fusão então ela é genérica eu entendo que a gente pode interpretar de uma forma ampla para sim colocar essa empresa que foi incorporada no rol passivo tá ok obrigado nada bom gente acho que não tem mais ninguém então vamos lá então vou bom dito isso a gente tem várias nuances em relação a essa responsabilidade de grupos econômicos então a gente tem outros grupos por exemplo a sociedade de propósito específico eu não vou nem tratar de sociedade propósito específico aqui porque senão vai criar um nó aí na cabeça de vocês mas depois se tiverem curiosidade é bem bacana porque são sociedades que são grupos em que você tem sociedade de várias naturezas inclusive públicas privadas consórcios enfim e é interessante a gente analisar a responsabilidade delas mas fica aí para depois vocês pesquisarem tá mas é isso em relação à responsabilidade é basicamente o que a lei traz e agora a gente vai falar aqui de quem pode ser sujeito ativo ou seja autor do ilícito ato lesivo contra a administração e vítima e vítima do ato lesivo tá quem são os autores e quem são as vítimas bom o que que a gente pode aqui de forma resumida trazer como autores da 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 284.6 considerando lá o artigo 1º da lei e o código civil o que que a lei fala que são né são possíveis de serem responsabilizados em termos da lei ela fala isso pessoas jurídicas né pessoas jurídicas de direito privado e aonde e ela só fala isso né ela cita lá sociedades empresárias etc e vai citando quando ela fala de pessoas jurídicas de direito privado gente deixa eu até não sei se vou estar todo mundo com a lei aberta aí deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês esse artigo porque para mim a gente já a gente já está com ele estão vendo essa tela estão vendo olha só aplica-se o disposto para mim não apareceu não 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 apareceu não tá engraçado ela está compartilhando então peraí será que eu vou ter que tirar o compartilhamento compartilhar de novo isso você tem que tirar o compartilhamento para compartilhar de novo eu estou vendo aqui eu estou vendo aqui tá mas eu vou deixa eu colocar aqui para vocês pronto estão vendo agora sim pronto olha o que que diz a lei parágrafo único aplica-se desculpa o caput e o parágrafo único esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas ela não fala direito público direito privado ela fala pessoas jurídicas pela prática de atos contra administração pública nacional ou estrangeira e vem o parágrafo único que diz aplica-se o disposto nesta lei a sociedades empresárias simples personificadas ou não bem como a qualquer fundação associação de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial representação do território brasileiro constituídas de fato ou de direito então vejam o que eu quero mostrar para vocês é que a lei ela fala em compartilhar a tela de novo ela fala em pessoas jurídicas tá e a gente tem as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público então a gente quem são quem poderia ser o autor do ilícito quem pode ser praticar o ilícito pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público já que a lei fala em pessoas jurídicas qualquer uma tudo bem até aqui bom mas quem são as pessoas jurídicas de direito privado gente onde é que a gente encontra o rol dessas pessoas jurídicas no código civil no artigo 44 do código e o código vai lá e diz olha as pessoas jurídicas de direito privado são as seguintes associações sociedades fundações vejam que essas o parágrafo único do artigo primeiro da lei ela trata né aí o código vai mais além organizações religiosas e partidos políticos até o ano passado a gente também tinha nesse rol do artigo 44 a empresa individual de responsabilidade limitada conhecida como a IRELE então a IRELE antigamente ela fazia parte integrava o rol de pessoa jurídica de direito privado mas esse artigo foi revogar esse dispositivo lá é melhor dizer né era um dos incisos foi revogado então a IRELE não está mais aqui no rol de pessoa jurídica de direito privado e a gente tem os consórcios com personalidade jurídica de direito privado também nos termos da lei 11.107 de 2005 então vejam que a gente vai encontrar a definição das pessoas jurídicas de direito privado e leis espalhadas aí pelo nosso ordenamento administrativo jurídico-administrativo certo então a gente vai ter no código civil a gente vai ter no código na lei de consórcio a gente vai ter na lei 12.846 tá então como a lei fala em pessoa jurídica lembrando pode ser de direito privado ou de direito público tá e é por isso que as estatais ou a lei das estatais no seu artigo 94 a lei 13.303 aponta para a responsabilidade das empresas públicas passíveis de serem responsabilizadas por atos lesivos cometidos contra a administração certo então pessoas jurídicas de direito público também podem praticar atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeiro além eu citei as empresas públicas porque elas têm capital integralmente público mas a sociedade de economia mista também são passíveis de responsabilização assim como são as empresas privadas tá bom eu coloquei aqui as pessoas jurídicas previstas lá na lei só para destacar né OSCIPs e OS discussão em relação as OSCIPs e OSCs mas são entes né dotados de personalidade jurídica de direito privado e aí portanto se entende há entendimentos tá alguns entendimentos aí no sentido de que também poderiam ser autores né autoras dos atos lesivos aí tá o que mais discussão na CGU na época que eu estava lá e que gerou esse anunciado número 17 aí em setembro de 2017 sobre o empresário individual e o microempreendedor individual já foi incorporado agora no manual de par tá da CGU esse entendimento pelo que eu vi pelo que eu vi aí recentemente o que que se entende que não são sujeitos da lei anticorrupção eles não podem praticar atos lesivos nos termos da lei anticorrupção porque não são considerados pessoas jurídicas de direito privado certo então depois se quiserem se aprofundar leiam lá no manual que tem explicação mais detalhada mas é porque na verdade eles não são considerados pessoas jurídicas exatamente por isso de direito privado tá e as pessoas físicas podem ser autores da lei anticorrupção eu não sei se a gente pode usar esse termo né mas quando acontece a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que a gente vai falar na sequência quem é que vai responder por essa empresa já que a empresa não arcou com com a sua responsabilidade no sentido de pagar multa no sentido de ressarcir dano quem é que vai vai responder pode né em tese responder dependendo de algumas circunstâncias a gente vai falar já já os seus sócios administradores e dirigentes certo então o patrimônio da empresa o patrimônio da pessoa física do sócio do seu dirigente etc é alcançado em razão da desconsideração dessa personalidade jurídica da empresa para poder arcar com as suas com as suas dívidas e com seus débitos com a administração certo então a LAC a lei de corrupção ela prevê no artigo 14 a possibilidade dessa desconsideração antigamente a gente tinha muito lá na CGU assim que a lei foi foi entrou em vigor e tal a gente discutia muito como fazer isso como é que eu vou desconsiderar essa personalidade jurídica e hoje já tem uma solução a CGU já estabeleceu um procedimento tá para isso que a gente vai falar agora então gente onde que está a possibilidade de desconsideração no artigo 14 como eu disse e aí detalhe novidade aí artigo 160 da lei 14 133 também trouxe a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica tá então só para que vocês saibam aí disso e tenham essa referência caso queiram depois se aprofundar nisso bom e aí é a extensão desses dos efeitos então das sanções aplicadas à pessoa jurídica quando a sua personalidade é desconsiderada vai atingir quem como eu disse para vocês são as pessoas físicas os administradores e sócios né que tem um poder de administração da pessoa jurídica sucessora tá daquela ali que foi em relação a qual foi imputada a responsabilidade então a lei já fala né já traz a lei não né o entendimento a interpretação que é dada em relação a esse assunto já é já traz esse entendimento é a empresa do mesmo ramo com relação de coligação de controle de fato de direito que são a questão das cidades coligadas e controladas né então é trazendo ali a interpretação da 12 846 a elas também se aplica pode ser aplicada essa desconsideração para atingi-la caso a empresa punida ela originalmente punida não cumpra com suas obrigações em razão de alguns requisitos de confusão patrimonial por exemplo e prática de atos ilícitos né que para burlar exatamente a sua responsabilidade então a lei fala aqui ó em confusão patrimonial vou pegar o termo bem direitinho que ela fala para vocês aqui abuso do direito tá a lei fala em abuso do direito para facilitar encobrir ou dissimular a prática de atos lesivos contra a administração e no caso de confusão patrimonial então são nessas duas hipóteses então se caso essa empresa para se furtar né a sua responsabilidade ela pratica atos dessa natureza provoca confusão de patrimônio de pessoas físicas com pessoas jurídicas etc ou abusa do direito para encobrir seus atos ilícitos isso ficar demonstrado né a administração pode desconsiderar a personalidade jurídica dela para que o sócio arque com o pagamento da multa e o ressarcimento do dano cabível naquele caso certo aqui como é que a CGU está tratando isso a desconsideração hoje ela é possível pela própria comissão do par certo então a comissão de par de forma fundamentada né durante o processo lá ela verifica né no seu relatório final tá propõe no seu relatório final quando identifica confusão patrimonial ou abuso de direito ela propõe pode propor no seu relatório final a gente vai ver já já sobre isso a desconsideração dessa personalidade tá certo e aí quando a autoridade julgadora for julgar ela vai confirmar ou não essa desconsideração tá então no âmbito administrativo em sede de par é assim que tá acontecendo essa desconsideração e eu trouxe o exemplo aqui pra vocês depois se quiserem pesquisar já foi julgado o caso da empresa Aratec Engenharia Consultoria e Representações foi assim que aconteceu a comissão de par sugeriu e aí no julgamento do par lá que foi feito pela CGU foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa pra alcançar o patrimônio dos sócios e eles serem cobrados pelo pagamento da multa e pelo ressarcimento do dano causado a época tá e aí lembrando sempre pra fazer isso a empresa precisa ter o que gente o direito ao contraditório e a ampla defesa certo então ela vai ter o direito obviamente de questionar isso enfim tá e no caso uma 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 curiosidade aqui no caso da lei 14.133 o que a lei fala claramente lá no seu texto antes de desconsiderar essa personalidade jurídica é importante administrativamente falando é preciso que haja uma manifestação jurídica prévia no nosso caso aqui da LAC da comissão de par acaba acontecendo isso naturalmente como a gente vai ver o julgamento do par ele precede necessariamente uma manifestação do órgão jurídico então acaba que ambas as leis tanto a LAC quanto a 133 estão na mesma indo na mesma direção tá olha o que que foi dito lá no parecer que eu coloquei aqui o destaque só pra vocês verem o que que o parecerista lá da CGU colocou no caso da Aratec aqui ó colocou o seguinte ó no caso da entidade ser utilizada pra frustrar o interesse público justificar erros e acobertar ilícitos a sociedade deve passar a ser tratada juridicamente como uma associação de pessoas físicas e aí por isso que se desconsidera a personalidade e se cobra do sócio certo ou da poligada ou controlada seja lá o que for tá gente tudo bem até aqui Aline onde é que eu consigo consultar essa na base da eu joguei aqui você consegue eu vou mostrar no final do curso mas você vai entrar na página da CGU é integridade assunto assunto integridade privada e lá você encontra no ícone tem um íconezinho de responsabilização deixa eu mostrar aqui pra vocês eu tô no 36 né aqui ó eu até coloquei aqui a página pra mostrar ó aqui eu tinha uma foto lá recortei a página da CGU você vai aqui ó em precedentes da CGU tá e aí você encontra esses casos esse e vários outros casos já julgados por lá se você jogar no Google também você encontra Aratec Engenharia é fácil de encontrar eu entrei aqui mas deu um tá dando um erro como se não tivesse disponível não tudo bem que segue aí tá mas só pra só pra dar referência aí pra vocês bom então esses são os autores dos ilícitos a gente falou dos autores agora a gente vai falar das vítimas quem pode ser vítima de um ato lesivo praticado contra a administração pública nacional ou estrangeira né eu já dei até a resposta né a administração pública nacional e a administração pública estrangeira mas o que que é administração pública nacional a lei não fala ela fala o que entende por administração pública estrangeira mas no direito administrativo a gente tem a definição sobre o que é administração pública nacional então lá que a gente vai buscar isso onde que tá no decreto lei 200 a gente tem a lei de consórcios que também fala sobre isso né no caso dos consórcios públicos né claro lá atrás a gente falou dos consórcios privados então ente privado praticando um ato contra a administração pública mas um consórcio público tem natureza pública de considerada administração nacional portanto ele pode sofrer ser vítima de um ato lesivo praticado por um consórcio privado por exemplo certo ou qualquer outro tipo de gente privado né que a gente possa considerar aqui bom mas vamos lá administração nacional conceito do decreto lei dos estros e o dos consórcios públicos da lei 11.107 de 2005 então quem que é a administração pública órgãos do poder executivo federal autarquias fundações e as estatais empresas públicas e sociedades de economia mista certo então esse é o rol de entes que podem ser vítimas de um ato lesivo nos termos da LAC e a administração pública estrangeira esse sim esse conceito sim a lei trouxe lá no artigo primeiro parágrafo primeiro inciso 1 e terceiro também o que que é pra lei a administração pública estrangeira gente órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de um país estrangeiro de qualquer nível ou esfera de governo federal estadual etc bem como as pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente pelo poder público do país estrangeiro então conceito de controlada para essa finalidade aqui a gente vai ter que olhar na legislação estrangeira concorda? então a gente vai ter que fazer aí alguns no nosso caso concreto ter esse cuidado de olhar o que que é controlada lá o que que é controlada aqui se esses conceitos batem e como é que a gente faz certo? pra poder interpretar aí no caso concreto então cuidado e ela equiparou também ao conceito de administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais o que significa dizer que ONU OIT Organização Internacional do Trabalho Organização das Nações Unidas podem ser vítimas de um ato lesivo praticado por uma empresa brasileira por exemplo certo? isso aqui é mais simples né? isso aqui não tem grandes mistérios então aqui é só o rol da administração pública estrangeira que está na lei gente tudo bem até aqui? né? então com isso a gente termina finalmente o módulo 2 e agora a gente vai entrar aqui no nosso processo administrativo de responsabilização falar aqui das fases do PAR né? aliás antes do PAR eu fiz questão de colocar a IP aqui desculpem depois a gente fala do do PAR das fases do PAR originalmente não tinha IP aqui no meu curso tá? mas eu resolvi colocar porque tem algumas questões que a gente precisa destacar aqui e tomar cuidado então vamos lá a investigação preliminar a gente viu ontem que a investigação preliminar é o processo investigativo né? pode ser prévio a instauração de um PAR não é isso? então a IP ela foi estabelecida pelo decreto 11.129 é um instrumento como eu disse ontem pra apurar pra identificar autoria e materialidade caso eu não tenha autoria caso eu tenha materialidade muito ainda não tá muito não tenho muitas evidências ali daquele fato que foi noticiado e eu preciso me aprofundar tá? relacionados então a atos lesivos praticados contra a administração bom tem caráter sigiloso como eu falei não é punitivo portanto não tem contraditório ampla defesa porque eu não tenho a quem conceder esse direito né? essa garantia é o que mais? a IP é conduzida pela corrigedoria instaurada pela corrigedoria pelo corrigedor geralmente né? e com a comissão composta aí por dois servidores dois ou mais servidores efetivos vejam que aqui eu não exijo estabilidade porque eu não tenho acusado porque eu não vou chegar a punir ninguém então a estabilidade aqui é considerado processos investigativos ela não é é um requisito tá? ou caso eu não tenha servidores efetivos por empregados públicos certo? e também esses empregados não precisam ter ali três anos de serviço público prestado como precisa ser lá no paro que a gente vai ver daqui a pouco então basta ser empregado público e basta ser servidor efetivo tá? é bom o decreto dispensou a publicação da IP antigamente essa publicação era feita no Diário Oficial da União tá? então essa é uma mudança aí que teve eu acho que até falei isso pra vocês ontem mas só pra não confundir com o IPS tá? a IPS antigamente só a IPS era feita por despacho sem publicação agora também a IP tá? se eu não tô falando bobagem acredito que não houve essa alteração aí no decreto é pra que ambas tanto IPS quanto IP sejam publicadas dessa forma tá? detalhe aqui prazo da IP de acordo com o decreto gente 180 dias prorrogáveis por mais 180 podendo ser reconduzida se for necessário o que que disso aqui aí toma um cuidado aqui aí eu vou até depois encaminhar isso pra CGU que olha o que que aconteceu a portaria normativa número 27 agora também de 2022 que foi publicada depois do decreto ela diz que o prazo da IP é de 60 dias e o decreto diz que o prazo da IP é de 180 então ficou complicado né? eu vou observar qual? a IP ou a a portaria normativa ou o decreto como o decreto é hierarquia superior a gente tá instaurando aqui com 180 mas eu vou alertar a CGU sobre essa essa discrepância aí tá? pelo decreto existe a possibilidade de suspender esse prazo né? antigamente a gente não tinha essa possibilidade de suspensão de prazo formalizada acontecia às vezes de algumas comissões algumas autoridades instauradoras aí na prática suspenderem por algum motivo pra guardar por exemplo algumas informações que estavam que precisavam ser encaminhadas e dependiam de alguma providência de um outro órgão né? às vezes suspendia ali os prazos mas isso não estava formalizado na norma né? agora a lei já prevê aí essa possibilidade e uma novidade também trazida pelo decreto é sobre a presença de designação de suplentes para os membros de comissão tá? então você pode designar você tem lá os membros dois né? normalmente dois com o presidente e esse presidente esse membro eles podem ter um suplente então em caso de falta em caso de enfim alguma questão ali de ausência você o suplente passa a compor aquela comissão e tem direito a praticar ali os atos normalmente que são necessários né? e não precisam ser convalidados depois nem nada disso mas é claro no limite do período da suplência tá? só vai ter essa vantagem aí no período da suplência tá? o decreto é claro aí eu falar sobre isso é uma novidade não tinha antes no decreto anterior né? no 8.420 certo? o que mais? aqui também novidade que o decreto traz em relação a IP e que já previa a lei lá e o decreto para o par que é a possibilidade de suspensão cautelar do ato lesivo ou do processo objeto de investigação por exemplo pela autoridade restauradora da IP então antigamente aqui antigamente só era possível fazer isso no par agora é possível fazer na IP certo? possibilidade de auxílio de assistentes técnicos isso aí sempre foi possível outra novidade solicitação de informações bancárias sobre movimentação de recursos públicos e requisição de compartilhamento de informações fiscais da pessoa jurídica para a Secretaria da Receita Federal que era algo também que se fazia dentro do par normalmente e agora é possível fazer também pela regulamentação nova dentro da IP bom solicitação de informações é algo bem natural sempre não tem o que dizer e outra novidade aqui dentro da IP que normalmente pelo menos na prática não se via muito não era muito comum a gente vê que a busca e a apreensão no Brasil e no exterior de informações de bens objetos etc também agora é possível via investigação preliminar com o auxílio dos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades certo? ok? então em termos de instrução processual ela trouxe essa novidade e o relatório conclusivo como a gente já tinha falado o relatório deve ser conclusivo como a gente já tinha falado e as duas possibilidades que são o arquivamento porque não achou autoria não achou materialidade não achou materialidade suficiente para poder continuar ou a instauração do par porque de fato se descobriu o autor e a materialidade está robusta e permite essa instauração ok? então em relação à IP eu queria alertar sobre isso então fiquem atentos e agora a gente vai falar do par tá? bom gente o par ele é o que é o par? é um processo destinado é um instrumento que a gente fala assim como é o PAD é um instrumento destinado por a responsabilidade administrativa lembrando que é só administrativa porque a civil é pelo Ministério Público junto ao Poder Judiciário da empresa em decorrência de atos lesivos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira e que é mais infrações administrativas da lei 14.133 e outras normas de licitações e contratos públicos tipificados como atos lesivos é lembrando como a gente falou lá atrás essa apuração se dá de forma conjunta é um par só para apurar aquele ato ali que envolve fraude a licitações e contratos públicos previstos em ambas as leis 12.846 14.133 antigamente a redação da lei era citada citava a lei 8.666 agora ela mudou e já cita a 14.133 só que como a 8.666 teve a sua vigência prorrogada obviamente ela vai entrar ali né outras normas de licitação então está valendo para o 8.666 também certo como a gente já tinha falado lá atrás o par ele não vai afetar nenhum outro processo administrativo ou civil que esteja em andamento em que apure por exemplo responsabilidade de empresas de pessoas jurídicas como é o caso da lei de improbidade tá então os processos continuam o que mais o par ele é sigiloso tá ele não é de acesso restrito ele é de acesso sigiloso tá e punitivo ou seja no final do processo pode vir a ser punida a empresa tá e por isso eu preciso garantir o contraditório e a ampla defesa do começo até o final do processo sob pena de nulidade da gente perder esse processo tá especialmente pela via judicial então a gente tem que ter bastante cuidado aí para não arranhar nenhum desses dois princípios porque eles são princípios basilares de um processo sancionador qualquer tá e também obviamente do nosso tá gente então cuidado com isso bom o relatório deve ser conclusivo como todo relatório né desses nossos procedimentos aqui e ele vai prever a gente vai falar mais sobre relatório mas dentro desse relatório a comissão deve apontar quais seriam as sanções cabíveis para aquela empresa se for o caso de aplicar sanção tá essas sanções elas estão previstas lá no artigo 6º rol dessas sanções que a gente vai ver daqui a pouco e mais ainda quando a gente faz apuração conjunta porque o ato está previsto em duas leis né tanto na LAC quanto nas leis licitatórias eu vou ter que também poder aplicar eu vou poder aplicar as sanções previstas nessas leis licitatórias quando se trata de fraude a gente tem lá a possibilidade de impedimento né de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade aqui ficou suspensão desculpem é impedimento tá vou até mudar aqui logo para eu não esquecer depois então impedimento do direito de licitar ou contratar ok então é dito isso né vamos lá para as fases do par finalmente então gente a gente tem aqui basicamente três fases a primeira vocês vão ver que ela é um pouquinho diferente do par o que dá celeridade para o processo de par tá a instauração né que a primeira fase está prevista lá no artigo 10 da lei e também no artigo 4 do decreto com a publicação da portaria aqui do par não é despacho aqui eu preciso publicar a portaria e essa portaria tem que necessariamente ser publicada no diário oficial da União não basta publicar a portaria no boletim de serviço porque senão vou estar ferindo o princípio constitucional publicidade porque a lei diz que tem que ser doou então cuidado aí com isso diga Lara então eu fiquei com uma dúvida pode até ser eu não sou da área jurídica e tudo para mim é novidade desculpa eu estou interrompendo pode ficar à vontade a gente está aqui para isso no caso um par ele só é aberto se houver uma fraude em relação a licitações e contratos outros tipos de digamos assim de crimes de ilícitos não 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 cabe abrir um par seria outro tipo de não cuidado a gente vai falar aqui quais são os os atos que a lei considera lesivos dentre eles existem as fraudes aos contratos e licitações públicas eu dou o exemplo de ambos porque o que acontece eu tenho fraude em contratos e licitações públicas previstas na LAC na lei de corrupção e tenho também previsão nas leis próprias específicas de licitações e contratos quando isso acontece a apuração é feita de forma conjunta dentro de um par mas isso não significa que não tem outros fatos que não estão previstos em leis licitatórias que não são passíveis de par temos segura um pouquinho que eu vou falar dele já já tá obrigada nada então primeira fase instauração com a publicação da portaria no diário oficial da União depois instaurou o que a comissão vai fazer gente ela vai estudar o processo né você vê parece óbvio mas tem comissão que não estuda o processo então a primeira coisa que a comissão precisa fazer é estudar o processo estudou o processo ela já vai fazer já vai partir para a indiciação veja que aqui é diferente do PAD para quem está acostumado com o PAD porque no PAD o que a comissão vai fazer ela vai notificar previamente identificar os investigados servidores investigados não é isso notificar o servidor previamente e aí vai produzir pró para exprimir instrução probatória aqui instrução é depois e aí só aí no PAD a gente instrui primeiro e acusa depois aqui é que a gente acusa primeiro e instrui depois no PAD aí então inverteu a ordem cuidado aí então no PAD primeiro eu indicio primeiro eu acuso a empresa e aí sim eu vou ofertar pela defesa contraditória e aí sim eu vou instruir o meu processo com a produção com a fase de produção probatória tá então cuidado então tá lá indiciamento então eu instaurei estudei o processo identifiquei a empresa já elaborei lá o que eu chamo de nota de indiciação com a acusação ou nota de acusação né significa a mesma coisa e vou encaminhar essa nota de indiciação para de acusação para que a empresa possa apresentar o que gente defesa escrita tá tá lá previsão nos artigos 11 e 12 da lei e 6 6º a 12 do decreto e 16 da IN 13 tá todas essas todas essas normas tratam dessa fase aqui bom a empresa tem 30 dias para apresentar a defesa nessa defesa que ela apresenta ela pode pedir a produção de provas oitiva de testemunhas realização de perícia juntada de documentos é o que mais enfim qualquer tipo de prova que a gente possa imaginar aqui juntada de prova emprestada já estou antecipando aqui algumas coisas que eu vou falar lá na frente tá e aí a comissão vai analisar o pedido da empresa se concordar com a produção de provas porque não são protelatórias não são impertinentes ou seja são provas realmente interessantes são pertinentes etc a comissão concorda e produz as provas a gente vai falar de instrução de como fazer isso então faz de instrução probatória instruiu o processo tem algumas outras fases intermediárias que eu vou falar daqui a pouco mas instruiu o processo terminou toda a fase de instrução comissão a empresa vai poder se manifestar ter uma manifestação complementar com a possibilidade de uma manifestação complementar da empresa e aí vem o relatório final depois que a comissão termina o seu relatório final a empresa ainda tem mais uma fase de apresentar alegações que são as alegações escritas que a gente chama e aí sim esse processo é encaminhado a comissão encerra o seu trabalho encaminha esse processo para a corregidoria analisar a unidade de correção analisar previamente ao julgamento da autoridade analisa encaminha para a autoridade julgadora ela encaminha para o órgão jurídico faz um parecer jurídico e aí depois desse parecer jurídico finalmente acontece o julgamento lá pela autoridade competente conforme o artigo 12 da lei 13 do decreto e também previsão lá na IEM então está aqui um fluxozinho a gente vai repetir isso aqui algumas vezes para a gente guardar na cabeça então a gente tem instauração depois a gente tem o indiciamento depois a gente tem a defesa escrita com apresentação de provas pedindo ali a empresa pede a produção probatória ela tem um prazo de 30 dias para apresentar essa defesa escrita são produzidas as provas a empresa tem 10 dias para alegações complementares podendo a comissão avaliar se produz mais provas se complementa a nota de indiciação ou de acusação que foi feita anteriormente com novos fatos se não acontecer isso a comissão parte para o relatório final esse relatório é encaminhado para a autoridade instauradora que abre mais 10 dias de prazo para a empresa se manifestar manifestou o processo vai para a unidade correcional do órgão da entidade para análise de regularidade depois disso para o órgão para a autoridade para o órgão jurídico aqui por exemplo a gente já encaminha direto para o órgão jurídico não vai para o agora para mim mas não vai para aqui no caso aqui da avisa acaba que a gente ficou com as duas situações só para os servidores não entenderem aqui como a gente como a competência para julgamento de par foi delegada para a corregidoria então essa fase de regularidade aqui ela acaba se unindo a gente não faz a gente faz um julgamento só porque o julgamento final é nosso então o que a gente faz a gente recebe as alegações finais dá o prazo concede o prazo de 10 dias para as alegações escritas já finais e aí depois disso vai para a procuradoria da Anvisa e depois volta para julgamento a gente não faz uma análise antes para depois encaminhar para a jurídica para depois julgar de novo não faz muito sentido então como a gente tem a delegação agora suponhamos que não tivesse essa delegação se tivesse ainda a competência com o presidente como é que seria a comissão terminou o seu trabalho encaminhou aqui para a corregidoria que é a autoridade competente para instaurar o par aí a corregidoria abre o prazo de 10 dias para as alegações finais da empresa depois disso faz uma análise e recebe as alegações finais faz uma análise completa até agora até aqui de todas essas informações inclusive dessas alegações finais encaminha conclui ali em relação a situação daquela empresa e encaminha para a manifestação da procuradoria da agência depois da manifestação da procuradoria da agência e vai para o presidente iria no caso se não tivesse a delegação para o presidente da Anvisa para que ele pudesse julgar esse par entendeu então vai depender de como cada órgão se organiza em termos de competência de julgamento eu sei que a maioria não tem delegação para julgar par aqui infelizmente eu brinco a gente tem bom tudo bem gente até aqui então aqui em linhas gerais esse é o fluxo do par eu vou a gente vai passar fase a fase desse fluxo certo bom então em termos de competência vamos começar do começo então a instauração do processo se dá por meio de uma portaria publicada no diário social da união quem é que publica essa portaria então vamos lá bom como eu disse para vocês ontem a gente tem a notícia do ato lesivo que pode acontecer de qualquer forma chega a informação para o órgão de apuração para a corrigedoria é feita uma análise sede de admissibilidade ato formalizado com despacho fundamentado que vai gerar ali a proposta de abertura do par e aí a gente abriu o par quem é que instaura o par só um minutinho Diana já passo a palavra para você quem é que instaura o par autoridade máxima da entidade lesada no caso da administração indireta ou o respectivo ministro de estado no caso da administração direta no nosso caso aqui foi delegado tá foi delegado para o tem um decreto tem uma uma norma um decreto recente né que foi que delegou aqui para o no caso nosso aqui como autoridade máxima da entidade seria a gente é a administração indireta então autarquia presidente da avisa e aí por meio da portaria de delegação ele delegou para a corredora instaurar e julgar esses processos tá e no caso do ministro de estado é o ministro de estado que vai instaurar o par ele pode delegar essa competência e cada órgão tem que ver como é que fica tem órgão que o próprio ministro instaura tem órgão que o ministro delega para o corredor tem órgão que ele delega para outra autoridade que não seja o corredor secretário executivo por exemplo e assim por diante tá e da administração direta então artigo 8º e 4º do decreto no caso da administração indireta quem são essas pessoas presidente das autarquias geralmente né diretor geral reitor dependendo do que for autarquias e fundações e no caso das estatais é o órgão colegiado previsto no estatuto tá está previsto lá na lei 13.303 das estatais diga Diana Oi Aline tudo bem boa tarde deixa eu te para não fugir muito e não andar já que você está aí na competência e no juízo de admissibilidade eu fiquei com uma dúvida estou recebi uma denúncia e aí quando eu for fazer análise é uma Irel o que que acontece nesse caso eu interrompo não é isso é uma dúvida e outra num caso concreto recebi uma denúncia a empresa foi participar de um pregão eletrônico no Senado e aí apresentou uma um atestado de capacidade técnica da gente do ICMBio adulterado então a gente recebeu a denúncia do pregoeiro que é tinha acontecido adulteração a adulteração foi comprovada como não tem a necessidade de culpa de dólar então não está ali ele adulterou só que ele não adulterou ele não adulterou num processo nosso entendi como é que resolve né vamos lá primeiro primeira situação EIRELI foi revogada do código civil do rol de pessoa jurídica e direito privado então não há mais EIRELI tá tá então ela mas tinha igual eu já recebi um processo que a empresa era antigo veio do TCU e era uma EIRELI era uma EIRELI tá a gente vai ter que verificar então a data que ela praticou o ato lesivo entendi se na data que ela praticou o ato lesivo ela estava então tem que ver a data da alteração da lei né então a alteração da lei foi sei lá 2022 suponhamos que ela tenha praticado o ato lesivo em 2021 e ela existia então em tese ela tem responsabilidade tá e aí vai valer a regra da época da prática do ato concorda? entendi é uma regra geral de direito tá então vai valer lá e a gente vai processar pode questionar? pode agora provavelmente essa empresa vai ter deixado de existir tá e aí no máximo que você vai conseguir fazer é buscar o ressarcimento se ainda houver patrimônio e aí é uma vai ter que buscar isso ou judicialmente provavelmente né geralmente isso acontece na via judicial aí por meio das nossas procuradorias tá mas em tese existe a possibilidade neste caso tão específico é se eu recebi juízo eu não tinha tinha mandado a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai saber que o direto né então o que que acontece nesse caso dela quem que é o órgão lesado é a Anvisa quem é que recebeu o documento onde é que estava acontecendo o processo de de seleção tá é porque são coisas distintas a Eurelia era um outro processo e foi anterior no segundo caso no segundo caso no segundo caso ela utilizou um atestado de capacidade técnica operacional da gente do ICMBio apresentando num pregão apresentando num pregão em outra no Senado no Senado mas o atestado era nosso não importa o atestado era de vocês ok o atestado era verdadeiro com as informações que vocês informaram no primeiro momento o que que a empresa fez falsificou o documento público foi isso é fraude mas contra quem que ela praticou a fraude ela praticou a fraude contra o ICMBio nesse caso que é o órgão público e praticou a fraude também contra o processo licitatório do Senado concorda? concordo nesse caso a gente teria que olhar bom a gente teria que em tese a gente poderia o ICMBio poderia abrir um par contra a empresa para apurar esse fato da falsificação mas veja que né então houve uma falsificação uma fraudou o documento agora no caso do ICMBio tem que ver qual foi o reflexo qual foi qual foi a lesão causada ao ICMBio com esta fraude praticada pela empresa porque eu vou precisar saber se houve lesão ou não concorda? em tese sim né mas enfim agora o que a gente tem que se preocupar mais é com o caso aqui talvez do Senado eu acho que lá não funcionou porque o pregoeiro viu interrompeu e denunciou então assim ele retirou tá mas independente disso é aí o que eles vão fazer mas eles mandaram gente houve a tentativa então tá valendo caberia o Senado abrir um par contra a empresa também mas tem problema os dois porque eu lembro na aula passada não tem problema porque a gente teria abertura do par isso os dois poderiam abrir o par mas qual seria o ideal neste caso? encaminhar o assunto para a CGU como eu disse ontem a CGU ela colocou no decreto é a competência para que quando o caso envolver mais de um órgão ou entidade da administração poder ser de forma conjunta agora eu estou pensando aqui em tese seria a CGU mas como o órgão é legislativo é outro poder então nesse caso tem que ser separado mesmo não tem jeito tá bom o ICDB eu teria que fazer e o legislativo faz o dele lá tá até porque são situações bem diferentes o objetivo da empresa em relação ao ICDB foi um tipo de fraude um determinado objetivo e para o Senado foi um outro na verdade são fatos apesar de ser o mesmo fato que é a fraude em si ela buscou objetivos diferentes então também a gente poderia enfim ter aí alguma especificidade em relação a cada um mas eu entendo que caberia sim dois processos um no ICDB e um no Senado tá bom obrigada agora se fosse um atestado bom se fosse por exemplo um atestado falso que foi apresentado no Senado e a denúncia foi para o ICMBio por exemplo suponhamos uma situação esdrúxula dessa só que o ICMBio não tem nada a ver com a emissão dessa certidão o que o ICMBio ia ter que fazer só informar o Senado sim tá só para a gente fechar aí as possibilidades bom seguindo aqui então gente no caso do poder vamos falar aqui no poder executivo federal como um todo de quem é a competência como é que como é que se define a competência no poder executivo federal em relação a CGU a gente tem a CGU hoje ela tem competência concorrente para instaurar e julgar processos administrativos de responsabilização de qualquer órgão ou entidade da administração pública federal tá ela tem competência exclusiva para o suborno como a gente para avocar desculpe processos disciplinares né também de qualquer órgão ou entidade do poder público aí nesse caso ela avoca a competência ela se o processo não tiver instaurado ela instaura e julga se o processo já tiver em andamento ela dá continuidade ao processo corrige eventualmente alguma falha que tiver e julga também tem competência exclusiva para o suborno como eu já falei né já tinha falado lá para vocês então se a gente por exemplo o ICMB ou a Anatel enfim ou qualquer órgão MCTI seja lá qualquer um órgão tiver notícia de irregularidade relacionada ao suborno tem que encaminhar para a CGU no nosso caso da Anvisa a gente tem essa portaria conjunta número 2 2018 então por isso a gente tem mais ainda que lembrar que lembrar disso tá bom quando é que a CGU avoca processos avoca competência né para instaurar corrigir andamento e julgar processo quando a omissão das autoridades tá quando o órgão ou a entidade não tem condições de fazer essas apurações daqui a pouco eu paro tá gente só mais 3 minutinhos só para fechar essa parte aqui eu já paro razão da complexidade da matéria relevância dessa matéria valores de contratos mantidos por essa pessoa jurídica na administração pública e que foi esse último caso que eu comentei com a Diana com vocês aqui por conta da pergunta da Diana que é da apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade do poder executivo federal então no caso dela como envolvia um poder legislativo a competência não seria da CGU cada órgão né faria o seu processo bom e também tem competência para celebrar acordos de leniência então se eu tiver um processo aqui na Anvisa é um par e a empresa no meio do caminho solicita o acordo eu vou ter que pegar em tese eu vou ter que suspender esse processo em tese né suspendo o processo poderia a CGU poderia determinar a suspensão desse processo e aí eu encaminho a informação encaminho a empresa lá para a CGU porque a Anvisa não pode celebrar acordos de leniência se a empresa pede para a gente a gente encaminha o pedido para a CGU e a CGU pode inclusive suspender o nosso par aqui tá mas a gente vai falar disso com mais detalhes daqui a pouco e por fim para a gente só fechar essa parte de competência antes de ir para a próxima fase que é a comissão as unidades setoriais onde que estão onde que está a competência a gente já falou né presidente das autarquias ministros de estado nos órgãos podendo ser delegado para a corrigedoria ou outra unidade de correição que tiver essa competência de correição dentro do órgão alguns ministérios por exemplo quem cuida disso são a secretaria executiva então pode ser delegado e não pode ser subdelegado ou seja se o foi delegado para o corrigedor o corrigedor não pode delegar para outro para outro servidor tá o ministério público também tem competência no caso da omissão das autoridades competentes artigo 20 da lei anticorrupção até hoje eu nunca vi nenhum par conduzido por algum ministério público se alguém tiver e souber depois me fala porque não é interessante da gente da gente saber o que mais a CGU também deve apura pode apurar a responsabilidade da autoridade competente que se omitiu de abrir aquele par ou representar para o presidente da república contra aquela autoridade que se omitiu contra aquele presidente contra aquele ministro contra aquele corregedor então está previsto lá no artigo 5º parágrafo 3º da IN13 tá então por quê porque se você é competente e se omite a gente tem obrigação né você tem responsabilidade porque a gente tem obrigação o poder dever de apurar certo gente tudo bem vamos parar então aqui 10 minutinhos e aí a gente volta depois para falar de comissão ok até já então podemos sim senhora permite fazer uma pergunta a mim claro diga é bom com relação a prescrição se eu tenho participação de servidores né que seria um PAD e aí eu descubro no meio do caminho que se trata também de um PAD é lógico que eu vou vou mandar subir né e zera a prescrição ou a prescrição para o servidor continua ainda não o servidor continua normalmente normalmente né foi aquilo que você comentou ontem né dois procedimentos né isso exatamente porque a ciência em relação ao servidor aconteceu antes a ciência em relação à empresa aconteceu depois então é da data da ciência pela autoridade competente não vai ser nem quando a comissão tomou ciência de PAD vai ser quando a autoridade competente para apurar no caso a autoridade instauradora tomou ciência do problema lá relacionado à empresa entendeu entendi e mesmo tendo a porque a dúvida que eu geria é o seguinte que a gente ainda não conseguiu provar né materialidade de que a empresa corrompeu o servidor né seria corrupção passiva e ativa né mas eu fico bom na medida em que a comissão consegue identificar isso materialidade materialidade né aí valeria então a prescrição a partir desse momento ou não ou da isso na verdade se você está em fase de investigação ainda você não tem como dizer que a prescrição está correndo não não é o caso eu já estou no PAD já estou no PAD só que também já está em PAD só que tem uma questão o PAD foi tão mal instruído pela pela correção que nós praticamente estamos fazendo uma síntese dentro do PAD compreende? Então vale a mesma ideia se você está em fase de investigação você ainda não tem certeza do fato que aconteceu né então você você provavelmente se não chegar à conclusão de que algo de fato aconteceu e é irregular vai ser arquivamento agora se você consegue chegar a essa conclusão aí você pode contar a prescrição a partir dessa data agora claro né pode haver algum questionamento questão de prescrição é sempre passível de questionamento eu tendo a se eu puder orientar vocês em relação a alguma coisa eu tendo a ser mais conservadora em relação ao controle da prescrição então eu para fins até de organização mesmo processual e controle dos prazos aqui da gestão desses prazos né então eu consideraria a prescrição lá atrás assim né para fins de gestão agora se você entender que mas você poderia em tese entender sim que a prescrição é desculpa começou a acontecer realmente começou a ocorrer quando teve certeza né de que aquela infração aconteceu não tranquilo eu também sou como você eu acho que no momento em que a autoridade competente para instaurar teve conhecimento dos fatos para mim começa a contar né exatamente desculpa gente me deu uma crise de tosse aqui agora bom é isso Renato né então melhor a gente ser conservador mas independente disso para entender a gente tem que seguir aí o que rege mesmo o instituto o conceito mesmo do instituto né então mas enfim a gente vai falar mais de prescrição daqui a pouco uma dica para você que tem tosse morda o lábio da língua desculpa a borda do seu lábio que o estímulo impede a tosse entendeu ai tá vendo gente beleza obrigada pela dica nossa tem hora aqui que que pega mas vamos lá tô melhor vamos continuar aqui gente a gente falou da instauração depois que é publicada a portaria no Diário Oficial da União a gente tem né a constituição da comissão essa portaria ela contém ali os nomes dos servidores que são designados como membros né dessa comissão esses servidores no caso nosso do PAH eles tem eles tem que ser servidores efetivos estáveis né essa comissão é conduzida com dois ou mais servidores estáveis porque agora a gente tá falando de processos punitivos então a estabilidade garante maior autonomia maior proteção para aquele membro que tá investigando a empresa ou também por empregados públicos que que tenham pelo menos três anos de efetivo exercício naquela entidade tá tá lá previsão no artigo 10 da LAC e no decreto também terceirizados estagiários não podem compor comissão obviamente não são servidores efetivos estáveis e não são empregados públicos com pelo menos três anos de efetivo exercício né os primeiros são empregados privados e os segundos são estagiários a comissão a lei prevê também a questão da independência e parcialidade da comissão entendido como um órgão autônomo né isso e que deve ser independente e parcial e por isso a garantia da estabilidade para essa para na composição dessa comissão então o artigo primeiro da portaria sempre começa né designar fulano beltrano né matrícula o cargo geralmente depois o apontamento de quem será o presidente dessa comissão né que mais que a gente tem nessa portaria os prazos né que a gente vai falar daqui a pouco e o tipo de procedimento a gente está falando aqui do par né então a gente vai apurar os fatos apontados naquele processo específico que a gente está tratando o presidente da comissão ele é o responsável por conduzir os trabalhos mas como acontece no PAD aqui não há novidade nenhuma em relação ao PAD ele decide sobre a realização pode decidir sozinho sobre a realização de alguma diligência de provas geralmente isso é feito com a comissão né mas o presidente poderia seguir ele que assina o documento ele que assina o ofício geralmente né que vai solicitar uma informação para determinado órgão né ele que faz esse trabalho mais de gerenciamento vamos dizer assim da comissão também a comissão o presidente a própria comissão tem a possibilidade de denegar pedidos pleitos da empresa que forem pertinentes no esclarecimento dos fatos protelatórios a empresa pede para juntar um volume de documentação muito além daquele que esqueceria o necessário que tem a ver inclusive com aquele fato que está sendo investigado tá então isso tudo pode ser denegado e lembrando que essas negativas gente precisam ser fundamentadas não basta dizer que eu nego eu tenho que dizer por que que eu nego eu nego no caso concreto porque aquele documento x e y não tem não se relaciona com o fato x e por isso é impertinente protelatório nos termos do artigo x y z tá então sempre lembrando o fundamento fático e também jurídico para fundamentar cada decisão dessa tá e aí a gente fala da importância né de definição por parte da comissão de uma metodologia de trabalho e aqui a gente criou enfim a gente organizou isso dentro da corrigidoria por meio de uma cartilha que a gente publicou ontem tá então só com esse passo a passo bem simples para aqueles que conduzem o processo então tá aqui uma fotinho da nossa cartilha depois vou pedir aí para a Marcela tá aqui nos assistindo para disponibilizar aí no chat para vocês caso queiram utilizá-la certo fiquem à vontade acho que ajuda aí principalmente para aqueles que estão começando né a trabalhar com o processo de responsabilização então facilita para as comissões então o que é importante destacar aqui sempre o estudo do processo gente é algo muito básico mas que quando a gente vai ver pelo menos na minha experiência aí até agora eu não digo tanto aqui dentro da Anvisa mas ao longo dos anos né algumas comissões tendem a não ler o processo tendem a partir por exemplo do juízo de admissibilidade e não leem o que está lá para trás e pode haver falhas no juízo gente qualquer né é passível de falhar passar alguma informação algum dado importante ali para aquele processo então eu sempre reforço que as comissões precisam estudar o processo e a primeira coisa que deve ser feita tá então assim destaco isso aqui nessa fase de metodologia recebeu o processo estudo o processo examina de fato o processo resume o processo que seja né o que for mais cada um tem aí sua forma mas é importante esse estudo detalhado tá bom o que a comissão pode fazer lembra que a gente falou de IP tudo que na IP agora é possível fazer aqui no par já era possível então tá aqui a comissão pode propor autoridade instauradora suspensão cautelar por exemplo de um processo solicitatório que em tese tá suspeito ali de fraude há uma suspeita ali de fraude né pode suspender a execução de um contrato que também há suspeita de fraude nossa é algo bem radical né Aline sim é bem radical então pra fazer isso a gente tem que ter o que um cuidado maior né e ter realmente uma fundamentação forte pra que a gente não tenha nenhum questionamento nenhum problema também na condição do nosso processo e nem causar problemas também graves né muitas vezes tem algo dependendo do que for sem solução pra administração do nosso órgão da nossa entidade tá então existe a possibilidade mas a gente tem que ter cuidado com isso então a previsão lá no artigo 10 parágrafo 2º o que mais a questão da colaboração né do pedido de colaboração a outros servidores pra atuarem como assistentes técnicos e peritos também o que é assistente técnico é aquela pessoa aquele servidor que conhece melhor um determinado assunto então por exemplo por exemplo estou investigando um processo aqui abri um processo aqui em que a empresa deveria apresentar deveria apresentar por exemplo pra aquele órgão XY ou Z um sistema informatizado eu sempre dou esse exemplo porque ele é mais fácil de entender com determinados requisitos e aí há uma denúncia há uma representação de que a empresa não apresentou aquele sistema com aqueles requisitos que ela contratou eu enquanto servidor da corrigidoria membro de uma comissão de par formada sei lá em medicina ou em farmácia né ou em administração ou qualquer outra enfim outra formação que não seja de tecnologia de informação tenho condições de avaliar às vezes a gente não tem na comissão servidores com aquela expertise própria do caso que a gente está analisando e não é algo que você consegue aprender rápido porque tem situações que você consegue resolver mas tem situações como essa por exemplo que são muito técnicas a gente não consegue então a gente a comissão pode nomear um servidor buscar esse servidor junto a órgãos especializados ou dentro do próprio órgão pra que aquela pessoa venha auxiliar a comissão na interpretação do que está ali dentro daquele processo com base nisso a comissão adota as medidas que ela entende cabíveis na produção da prova nas perguntas que ela vai fazer para as testemunhas para a própria empresa e assim por diante e os peritos a mesma coisa a ideia é a mesma mas pro perito você tem ali um procedimento um pouco diferente porque o perito ou o assistente técnico ele é designado ele fica ali o tempo todo auxiliando a comissão o perito não ele vai ser designado para analisar o sistema e responder as perguntas da comissão e da empresa em relação àquele sistema ele respondeu aquelas perguntas ele emite um laudo e esse laudo serve como prova documental que vai para dentro do processo não há assistência técnica não o assistente ele está sempre ali à disposição tira uma dúvida informa às vezes até assina alguma coisa de algum documento dentro do processo mas é um pouco diferente do perito tá o que mais que pode ser feito solicitar ao órgão de representação judicial do órgão ou da entidade para que ele faça requeira as medidas cautelares de busca de apreensão que forem que a comissão ali entender que são necessárias tá sempre via órgão jurídico tá lá no artigo 10 parágrafo 1º da lei 12.846 alguém levantou a mão Rodrigo olha desculpa te incomodar é só para tirar a dúvida ou a questão do perito ali é esse é um perito independente fora da do órgão tanto faz tanto faz se eu eu que eu fiz essa contratação e pagamento desse perito por exemplo eu sou da da agência aqui aí já aconteceu alguns meus processos de eu indicar um assistente técnico mas perito indicar um da própria casa é por exemplo pode acontecer das duas formas o que a gente orienta porque isso está escrito em lugar nenhum ele só fala em perito o que a gente faz normalmente aqui nas nossas comissões seja de PAD porque também vale para PAD vale para PAD vale para qualquer processo nosso aqui a gente normalmente faz parcerias com os órgãos não por exemplo eu preciso fazer uma perícia grafotécnica existe uma suspeita de uma fraude em um documento né produzido aqui dentro da agência por exemplo o que eu vou fazer eu vou pedir para a polícia federal eu vou entrar em contato com a polícia federal para que a gente consiga que ela designe um perito da polícia federal especializado naquele assunto naquela perícia grafotécnica para que ele possa fazer essa análise vou também para as universidades junto às universidades temos também muitas pessoas que fazem perícia para a administração TI então o perito de TI então é um servidor público tem dotado de fé pública que tem aquela formação específica naquela área e aí a gente não vai gastar dinheiro com isso né então normalmente a gente faz assim e dentro do próprio órgão às vezes aqui mesmo dentro da agência você tem alguém pessoas com essa expertise na CGU na época que eu estava lá a gente a gente solicitou uma perícia de um servidor de um auditor que era formado em TI tinha algumas formações especializações certificações enfim enfim e aí ele fez para a gente a perícia entendeu e ela é válida né não obrigado se for privado você tem o problema de ser questionado né então é sempre vai para o público a gente sempre busca o público para evitar por conta da fé pública que o servidor tem é eu já penso tinha que ter uma certa independência normalmente o perito ele costuma ser independente ele não às vezes é contratado por uma empresa e tudo mais mas normalmente são peritos independentes né o cara ele vai dar a manifestação dele tentando ser isento mas quando é servidor é mas ele também ele tem o dever de dever também e ele tem mais ainda porque como ele tem a fé pública ele está sujeito a todo um vol de responsabilidade a mais do que o privado porque tem uma questão da responsabilidade administrativa também né então você além da penal e da civil então você acaba que enfim se protege um pouco mais né e como se trata de um processo público um processo administrativo público então sem custo né porque o servidor vai prestar aquele serviço ali em parceria fica mais fácil da gente conseguir entendeu ok é bom o que mais em relação à estrutura em relação às comissões ainda questão de estrutura gente é importante a gente sempre falar isso as comissões e as corrigidorias de um modo geral para trabalharem para atuarem com tranquilidade a gente precisa ter estrutura física né mínima estrutura física que eu falo é estrutura mínima de trabalho né é isso é fundamental né não só as comissões mas enfim o servidor de um modo geral o que mais as deliberações da comissão eu preciso que as comissões decidam quando decidirem qualquer a prática de qualquer ato seja de notificação de intimação de realização de diligências etc registrem as suas decisões em ata para que por que que se pede tanto formalismo para que a empresa ela possa olhar o que foi decidido eventualmente até contraditar eventualmente até complementar pedir pedir a prática de atos complementares àqueles que a comissão solicitou então isso é garantir transparência é garantir contraditório com a defesa porque a comissão decide um monte de coisa não registra em lugar nenhum aí como é que a gente vai saber a gente vai saber lá no meio do relatório final que a comissão decidiu a realização de uma diligência né ou tem um ofício solto no meio do processo que a gente não sabe da onde que vem nem para onde que vai nem porque foi está ali né então assim a gente sempre lembrar de instruir o nosso processo com um porque o processo gente ele é um vamos dizer assim é um passo a passo né ele é um processo como diz constituído por vários atos e esses atos precisam estar encadeados para que quem leia esse processo para quem acompanha esse processo consiga entender o processo e no caso a empresa como investigado mais ainda para que ela possa se contraditar os pedidos para que ela possa complementar os pedidos para que ela possa se defender tá então lembrando aparentemente algo simples mas que tem uma repercussão muito grande tá então a previsão está lá no artigo 22 a 25 da lei geral do processo administrativo vejam que essa previsão não está nem na 12.846 tá está lá na lei geral por quê porque se aplica a qualquer processo administrativo bom o que mais comissão servidor ele não pode se furtar a participar de comissão de par como regra tá é uma obrigação para ele então se ele está o nome dele está na portaria ele tem que conduzir aquele processo não adianta questionar claro que a gente não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer na prática né a gente evita esse tipo de situação até para que a gente não o processo não seja conduzido de forma errada a gente também não cria nenhum problema para aquele servidor que não quer ou não tem condições naquele momento de atuar mas em tese há uma obrigação por parte daquele servidor tá comissão lembrando mais uma vez aqui a gente sempre fala disso e às vezes algumas pessoas ainda confundem isso aqui gente não há hierarquia entre os membros da comissão o presidente da comissão é só alguém que vai que está ali na frente para gerenciar aquele processo para conduzir aquele processo porque se eu não tiver essa designação o processo não vai andar você precisa de acerte alguém ali para conduzir mas não há hierarquia hierarquia no sentido que o presidente você tem que pedir benção o membro tem que pedir benção para o presidente né não tem os votos são tem o mesmo valor né é a mesma é a mesma e é a mesma estão no mesmo nível ali tá o que mais eu falei da obrigatoriedade de compor a comissão como regra existe essa obrigatoriedade mas há exceções quais são essas exceções quando o membro da comissão tá certo é tiver impedido ou for suspeito para participar daquela daquele processo e aí a gente vai falar daqui a pouco agora né na sequência o que que é impedimento e o que que é suspeição e vejam que esses dois institutos eles não estão previstos na lei 12.846 eles estão previstos na lei 9784 de 99 que é a lei geral do processo administrativo que a gente citou lá atrás então ela se aplica para qualquer tipo de processo administrativo certo vamos lá Renato e Lara estão com a mão com a mão levantada não vi quem levantou primeiro pela ordem eu concedo a palavra a nobre colega do sexo feminino tá certo vamos lá a minha dúvida é bem são duas na verdade primeiro a questão de ser presidente de comissão na época eu participei já de alguns padres na comissoria como na maioria das vezes como fiz parte da comissão na parte de analista técnica na parte de avaliadora técnica isso assistente técnico exatamente aí na época foi me dito que para para ser presidente da comissão tinha que ser uma pessoa que fosse que tivesse mais digamos assim mais experiência que já tivesse participado de outros padres que já tivesse uma expertise na área isso também acontece com o par tem que ter um curso expedito para ser presidente essas coisas seria a minha dúvida formalmente não há nenhum impedimento para qualquer pessoa ser presidente de um par desde que seja servido no caso do par efetivo estável não tem pela norma é isso mas na prática é importante como se trata de um processo que pode gerar sanção para alguém que pode e que é passível de nulidade em razão disso é importante que a gente sempre tem esse cuidado de colocar na presidência que a pessoa que vai conduzir o processo ali organizar o processo aqueles que tem maior experiência que já tem um tempo que já conhece um pouco mais o processo isso acontece aqui na corrigidoria então a gente coloca sempre esse curso tem muitos servidores aqui da corrigidoria que são volantes que eu costumo chamar a brincar porque eles não estão lotados na corrigidoria mas fazem processo para a corrigidoria da Anvisa e são treinados e capacitados para isso ao longo do tempo como a gente tem muitos aqui com a gente agora no curso então só que para presidir os nossos processos quem é que está presidindo atualmente servidores da corrigidoria que já tem um tempo aqui dentro e servidores que não são da corrigidoria mas que também já tem alguma experiência de algum tempo na condução desses processos porque isso gera maior segurança inclusive para a própria comissão você ter alguém ali que já tem um pouco mais de experiência agora à medida que o tempo vai que a pessoa vai participando do curso os cursos vai trabalhando os processos e tiver interesse em presidir porque tem gente que não quer presidir de processo de jeito nenhum porque nas horas das oitivas quem vai conduzir a oitiva é o presidente quem vai então assim às vezes tem alguns que tem uma certa insegurança então a gente coloca aquelas pessoas que tem experiência tem um conhecimento maior por conta do tempo ali naquela área e disposição e intenção e vontade de ser também presidente né aquele gente que não quer tá bom obrigada nada é nada eu queria fazer um contraponto contigo porque é o seguinte eu concordo que não tem hierarquia entre os membros tá certo mas eu presido o PAD eu acho que no PAD não é diferente em que eu não hesito em substituir um membro por exemplo um membro secretário que não cumpre as suas funções delegadas ou então um membro vogal que não comparece a uma reunião deliberativa marcada com antecedência devida sabe porque assim você sabe porque senão estoura na mão do presidente né pelo menos na nossa portaria na edição normativa 92 lá do INCA o presidente é responsável pela condição do PAD inclusive pode responder né por isso então eu não hesito não eu corto a cabeça mesmo me peço substituição e indico outra pessoa e no caso o INCA parece que as coisas no INCA o pessoal é no INCA como é que fala o pessoal é mais rígido então Renato sim porque existe uma cultura eu estou brincando eu estou brincando não é brincadeira não mas existe uma cultura de que ó quem toca é o presidente eu só estou ali para figurar né então tipo eu não eu não gosto até porque eu gosto eu eu me sinto tranquilo quando as pessoas me contrapõem mas eu registro até que fui voto vencido inclusive com certeza claro o que acontece gente a prática você tem toda a razão né tanto o presidente realmente ele tem responsabilidade pelo processo assim como também tem esse membro desleixado tá desculpa a palavra mas me parece que foi seu exemplo então todos da comissão tem responsabilidade e sim o presidente ele pode pedir sim autoridade instauradora obviamente a substituição de um membro tá uma questão prática ali agora isso não está escrito em lugar nenhum isso vai dar experiência então por isso que eu digo para vocês que muita coisa a gente sabe que muita coisa não está escrita aqui é da experiência e o Renato tem razão eu por exemplo já estive em comissão em que o presidente era o contrário o presidente não andava com o processo e o processo já estava parado há mais de ano e eu desesperada porque o processo não andava e eu era membro eu não tenho perfil para ser membro de processo e só que eu descobri isso na prática na época eu entrei na CGU e foi bem no começo eu tinha poucos anos de corrigidoria devia ter uns dois anos mais ou menos e eu já estava com o momento desse processo aí e eu sei que o presidente não andava com o processo eu fui pedir para sair claro que eu não falei isso eu não falei que o presidente não andava com o processo mas eu pedi para sair e alegre que eu estava com muito trabalho e tal mas acabei saindo do processo que ele não andava agora você na condição de presidente é claro que pode sim adotar as medidas necessárias para substituir e que legal que você tem isso já até um respaldo normativo para isso também na nossa lei não tem claramente essa forma dizendo que o presidente pode pedir a substituição isso não está escrito na 8.112 não está escrito na nossa legislação aqui da nossa regulamentação do par mas está escrito na portaria de vocês no regulamento interno da corrigidoria do INCRE que é bem interessante que é bem bacana e que está valendo e que deve ser observado então sem problema algum não vejo absolutamente nenhum problema pelo contrário eu acho que todas as comissões deveriam caminhar dessa forma tá quem mais está com a mão levantada e Onice e Júlio Oi para não gerar até para não demorar muito porque o curso está muito bom eu vou só fazer uma observação com relação que o Renato falou assim ó que bom que ele tem a portaria que bom que nos lugares que eu trabalho não existe essa portaria porque eu acho que a comissão quando ela é formada pelo presidente pelos membros a confiança eu quando eu trabalho eu como eu sou presidente de algumas comissões as pessoas com que eu trabalho comigo são pessoas que no decorrer de todo o processo a confiança é mútua em todos os sentidos por isso que a gente não eu jamais vou assinar um documento sem eles sem os outros dois membros observarem o que está escrito sem debater com eles sem ler o processo junto com os membros no qual eu trabalho ou um membro no qual eu trabalho se for alguma em sindicância né então assim ó eu eu agradeço você tem sorte Alice de poder escolher com quem você trabalha às vezes a gente não tem essa possibilidade é mas eu mas sinceramente eu fiz até desculpas para o Renato mas eu espero que essa portaria não venha não em processos em que eu trabalho porque eu prefiro trabalhar de uma forma para chegar num momento desse aí eu acho que eu nunca cheguei com esses anos de trabalho que eu tenho mas para mim chegar nesse momento olha eu já vi como tu disse já vi não só membros como presidentes também de comissão como eu participei como membros que que ficavam sentados em cima do processo mas aí conversa conversa como houve uma conversa entre a comissão toda isso foi resolvido mas é só para deixar registrado eu espero que essa portaria a gente tem de tudo né é não configure os outros né no final das contas a gente tem de tudo gente a gente tudo pode acontecer né a gente tem controle sobre o que vai acontecer agora de fato há uma responsabilidade de todos e há uma responsabilidade do presidente para conduzir o processo porque ele é quem conduz então se ele tenta conduzir ele tenta conduzir ele não vem resposta dos membros é claro é importante que ele adote alguma medida seja de substituição seja de conversa se a conversa resolver nossa perfeito o melhor dos mundos mas nem sempre isso acontece e aí eu vou precisar substituir ou vou precisar sair no meu caso eu tive que sair porque não estou conversar claro que eu conversei eu questionava e aí o que a gente vai fazer e tal e mesmo assim não andava né então a gente infelizmente às vezes as medidas drásticas são necessárias né e no caso dessa portaria até onde eu me lembro eu já li a instrução normativa acho que a instrução normativa né da concedoria do INCRA algum tempo atrás mas eu não me lembro dos detalhes mas eu acho que ela é genérica assim ela não fala exatamente ah você tem que substituir e tirar a pessoa não é isso mas ela coloca essa responsabilidade pela condução como faz a lei ao presidente então com isso ele tem margem para poder se eu não estou enganada é isso né Renata ele tem margem para poder pedir essa substituição junto à autoridade instauradora também né um reforço aí nessa possibilidade é mas como tu disse sou grata aí e Rogério não te assusta não que a gente está começando a trabalhar agora eu sei que está aí no grupo mas com a gente bem tranquilo e vai continuar bem tranquila eu tenho muita sorte mesmo eu agradeço a Deus por isso então tá obrigada obrigada de nada imagina obrigada a você Júlio eu fiquei curioso pelo fato de você ter solicitado para sair de uma comissão e não ter falado o motivo né o processo estava parado oi? o processo estava parado há muito tempo sim mas não ter explicado o motivo de fato que era o processo está parado assim como não tem experiência não é porque a pessoa na época era preguiçosa mesmo cá entre nós claro que eu não vou dizer o nome isso tem muito tempo isso tem mais de 10 anos mas era uma pessoa que assim era conhecida por deixar por fazer as coisas assim muito devagar não dá rondamento muito lento então só que assim quando eu entrei no processo eu não sabia e aí depois conversando com alguns colegas estou preocupada o processo não anda já fiz isso fiz aquilo aí alguns me falaram olha essa pessoa demora um pouquinho para estar meio preguiçoso e tal e aí ainda tentei mais algumas vezes aí eu falei ah não gente eu não estou conseguindo dormir com esse negócio na minha cabeça é melhor eu sair aí eu saí foi substituída inclusive depois essa pessoa foi até substituída da presidência do processo mas enfim só uma curiosidade para vocês do que aconteceu comigo por exemplo eu me vejo me coloquei no lugar se fosse comigo eu acho que eu teria falado o motivo eu não vejo que isso seja um problema ético entendeu porque eu vejo que o fato de falar o motivo acho que é algo importante porque tem pessoas envolvidas tem situações envolvidas as pessoas estão tensas estão nervosas desconfortáveis então quanto mais rápido andar eu acho que é mais importante acho que é importante isso então para a vida saudar para a saúde mental tanto de quem está participando do processo quanto quem está sofrendo por isso que eu que eu pensei mas é aquela história eu acho que estamos lidando com os seres humanos então às vezes é melhor você se afastar um pouco do que você entrar em embate então depende muito da situação depende muito do caso o ideal é a gente evitar embates evitar na minha avaliação eu falando de mim Aline enquanto quando a gente trabalha em grupo e seja qualquer grupo a gente sempre tem essas questões e a comissão é um grupo um grupo pequeno mas é um grupo não deixa de ser então a gente saber trabalhar em grupo também é algo que é uma habilidade e às vezes nem todas as pessoas têm essa habilidade no momento que entram na comissão claro depois vão desenvolvendo isso vai acontecendo com o tempo mas até lá a gente tem alguns desafios a ultrapassar entendeu? Obrigado nada mas é isso gente podemos continuar Adileni você está sem áudio não consigo ouvir e agora foi? só para complementar a história há alguns anos algumas décadas aconteceu algo similar e eu pedi para sair da comissão porque a comissão não andava que pede eu ser vogal o presidente ele tinha assim ele conduzia a comissão conforme a linha de raciocínio dele ele não estartava nenhum tipo de diligência então aquilo me deixava tão desconfortável que eu falei olha me tira por favor dessa comissão porque eu não quero responder por inércia posteriormente entendeu? então eu escrevi e pedi para sair tá? então acontece algumas décadas quando eu trabalhei isso também foi isso ocorreu hoje eu acho mais difícil tá Ju? hoje até porque as comissões antigamente elas não respondiam pela inércia e hoje nós sabemos que muitas comissões já estão respondendo por isso tá? então antigamente é o que disse a Lina eu tinha ido algumas décadas para trás a gente evitava os embates porque a gente sabia que não ia ter um resultado então era melhor você evitar o desgaste sair daquela situação em que pese eu ter dito né? denunciado representado o que quer que seja dizendo que eu já estava ali a não sei quantas reconduções e não tinha andado um ato andado um ato sequer né? então aí depende muito do contexto obrigado bom gente então eu disse antes né? retomando aqui a gente estava falando da obrigatoriedade em tese que o servidor teria para participar de um processo onde o nome né? quando o nome dele estiver ali naquela portaria mas existem algumas exceções que a gente chama de impedimentos e ou suspeições quais são as hipóteses de impedimento e o que que é um impedimento? o impedimento são situações de ordem objetiva que a gente costuma dizer o que que isso significa? significa que a lei estabelece as hipóteses claramente né? então a lei 12.846 e o decreto estabelecem a primeira hipótese de impedimento qual é? a ausência de estabilidade então se o servidor efetivo não tiver estabilidade ele não pode compor uma comissão de par se ele o nome dele constar numa portaria ele tem que informar que está impedido por falta de estabilidade tá? se ele não informar o que que acontece? a autoridade pode substituí-lo deve substituir sob pena de nulidade do processo tá? no caso dos empregados dos empregados eles precisam ter o mínimo de três anos de exercício no órgão ou na entidade tá? então se eles não tiverem também é uma hipótese de impedimento outras hipóteses previstas em lei no caso na nossa lei geral do processo administrativo e sendo assim vale para todos os tipos de processo administrativo da esfera federal é claro o servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria não pode participar da comissão de par por exemplo ele tem alguma relação com aquela empresa a gente vai mostrar aqui já já ele não pode participar da comissão de par ter ações com nível relevante com valor relevante de influência junto àquela pessoa jurídica qual que é o interesse dele? é que a pessoa jurídica seja punida? não ele vai perder dinheiro concorda? então ele não pode participar da comissão do par porque isso pode gerar parcialidade nele ao decidir tá? o que mais? servidores que tenham participado como perito testemunha representante ou preposto da pessoa jurídica investigada ou de sócio que entregue essa pessoa jurídica e que detém a poder decisório como eu já falei assim como seu cônjuge companheiro ou parente afins até o terceiro grau aqui eu fiz uma interpretação tá? da lei para incluir aí a questão do sócio para deixar claro para vocês que a lei é mais genérica tá? e o que que é sócio? qual que é o conceito de sócio? vai depender do tipo de empresa que eu tenho já respondo aí já abro a palavra para quem levantou a mão tá? então essas são as hipóteses de impedimento que a legislação estabelece agora quais são as hipóteses de suspeição? a suspeição gente são hipóteses de caráter subjetivo que a gente fala como assim? porque a lei não estabelece claramente quando há amizade ou quando há inimizade notória notórias quais são as hipóteses de suspeição? quando a autoridade ou o servidor isso vale para a autoridade instauradora para todo mundo que participa dentro do processo podem ser impedidos ou suspeitos aqui a gente está falando da comissão mas vale para qualquer um deles qualquer um dos atores que participam do processo bom qualquer autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com qualquer um dos interessados ou com a empresa ou qualquer um dos seus sócios e isso acontece de forma a prejudicar pode existe um risco de prejudicar o andamento do processo ou com seus cônjuges companheiros advogados parentes e afins até o terceiro grau isso é o que diz lá a lei 974 então suspeição amizade íntima ou inimizade notória como é que acontece esse processo é o que a gente chama de incidente de suspeição é um processo apartado vou explicar daqui a pouco como é que isso funciona bom o servidor membro que foi designado como membro que está suspeito ele não é ele não é obrigado a comunicar o que está impedido ele é obrigado a comunicar sob pena de responsabilidade o que quando houver suspeição ele não é obrigado a comunicar em tese mas caso de alegação por parte da empresa por exemplo em relação de inimizade normalmente eles alegam quando há inimizade né a empresa alega ou a comissão fica sabendo por algum motivo dessa relação e aí caso haja um indeferimento dessa alegação pode ser inclusive objeto de recurso e não há efeito suspensivo desse recurso o que significa dizer que até o julgamento desse recurso o processo continua andando não suspende certo o andamento do processo como é que funciona aqui dentro da corrigidoria das corrigidorias por onde eu já passei o que a gente faz a gente toma um cuidado antes tá então hoje a gente tem aqui nossa corrigidoria o servidor é nomeado eu não sei por exemplo tem vários servidores aqui que trabalham na corrigidoria ou fora da corrigidoria fora da Anvisa dentro da Anvisa que a gente não sabe quais são as relações de todo mundo concorda? eu não sei quem tem ação em qual empresa quem é sócio de qual empresa eu não sei a gente não tem essa informação suponhamos que um servidor desse ele entra pra compor uma comissão de par justamente daquela empresa que ele tem que ele é sócio eu não sei então vamos lá publicamos a portaria aí o servidor teve acesso ao processo a princípio o servidor não sabe de qual empresa a qual empresa ele vai investigar ele só sabe que tem um processo X na portaria só sai o número do processo não sai o nome da empresa então ele não sabe a priori qual é a empresa tudo bem foi designada a portaria foi publicada no diário oficial o processo foi encaminhado pra ele e pra comissão que ele participa pra conduzir aquele par e aí ele enxerga ele verifica lá o nome da empresa nossa eu tenho eu sou suspeito ou estou impedido o que ele já faz aqui dentro da corrigidoria ele já vai ter ou não sou suspeito ou não sou impedido o que ele vai ter que fazer já de pronto preencher o que a gente faz a gente tem um formulário aqui dentro em termos de declaração melhor dizendo de não suspeição e não impedimento de suspeição de não impedimento pra que ele possa já dizer no começo do processo se há impedimento ou suspeição porque ele já me diz eu evito problema caso ele esqueça de fazer isso né e aí eu posso ali já decidir pela substituição ou não daquele servidor tá então ele assina esse termo esse termo é juntado ao processo daqui a pouco eu falo do incidente aqui é o termo não sei se vocês conseguem enxergar bem eu vou só ampliar aqui o slide depois eu retorno só pra vocês verem porque a letrinha ficou bem pequenininha esse aqui é um modelo tá que a gente que a gente utiliza aqui na corrigidoria então tá aqui pra vocês são duas páginas tá eu só porque não dava pra colocar tudo numa foto só então eu eu dividi mas vejam que o servidor ele vai ter que preencher dizer qual que é o fato informar o nome da empresa e aqui estão as indicações dos tipos né das hipóteses de impedimento e suspeição tá e aí ele vai me dizer olha eu não sou não sou impedido e nem suspeito se ele não for ele marca um xinho aqui e segue no processo caso a gente siga no processo e lá no meio do processo a empresa vá e diga que ele tem inimizade com ela aí ele já vai ter preenchido esse formulário concorda no começo aí o que que a gente vai ter que abrir aqui na corrigidoria o presidente da comissão vai ter que fazer abrir um incidente que a gente chama de suspeição ou impedimento o que que é isso é um processo apartado que é aberto a partir daquelas alegações daquela empresa a gente vai aí é que a autora vai vir pra quem instaurou o processo pro corrigidor o corrigidor vai fazer o que questionar aquele servidor membro sobre aquela situação apontada pela empresa aí o servidor membro vai trazer as informações relacionadas ao caso dizendo olha não há inimizade por isso e se isso né e aí junto a documentação que tiver se for o caso etc e aí a autoridade julgadora a autoridade instauradora vai analisar as informações trazidas pela empresa as informações apresentadas pelo servidor pra decidir se há impedimento ou suspeição ou não se ela decidir que há impedimento ou suspeição ela vai substituir aquele servidor da comissão que é um despacho uma decisão direitinho dentro do processo se ela decidir que não há impedimento ou suspeição ela justifica lá e o servidor permanece no processo certo? é assim que funciona bom se o servidor diz que há alguma situação de impedimento ele vai marcar aqui e vai ser substituído sem o incidente tá? a própria autoridade instauradora já adota a medida ali antes mesmo da indiciação da empresa porque isso é bem no começo logo que instaura o processo então já evita vários problemas pra frente tá? e assim acontece por que que eu tenho a coloquei essa lista aqui de entidades pra você pra pra no formulário porque dependendo a gente pode ter ali é o sócio né é como eu disse pra vocês a relação de sócio ou a influência desse sócio em cada sociedade varia a depender do tipo de sociedade então aqui eu elenquei basicamente todas elas né e disse a que se refere em tese essa relação hoje a minha referência hoje o que eu tenho de referência pra essa definição é isso aqui tá? esse estudo a gente fez lá na época que eu tava na CGU é não acredito que a CGU não colocou pelo menos que eu vi eu não vi no manual esse formulário provavelmente deve estar em estudo lá na CGU mas hoje é o que a gente tem utilizado basicamente a partir das normas e regras do direito empresarial certo? a gente tenta fazer dessa forma aqui pra poder objetivar melhor essa análise de sócio tá? porque a gente tem sociedades que são anônimas por exemplo então às vezes o servidor tem ação por exemplo na Petrobras mas aquela quantidade de ação é tão irrelevante ele não tem poder decisório nenhum ele é ultra mega minoritário ali dentro né? então não vai ter tanta interferência então a gente considera que não haveria impedimento mas ainda não há uma definição clara sobre isso tá gente? enfim isso aqui é o que a gente tem utilizado Sueli diga boa tarde boa tarde numa lâmina anterior aí tava citando né? como requisito três anos de exercício aí eu me lembro de ter lido no órgão a minha pergunta é se essa exigência né? de três anos de exercício é no órgão onde ocorreu né? o fato a ser apurado ou se é no serviço público aí depois mais pra frente você falou assim que pode ter né? na comissão pessoas de outros órgãos que foi um caso aí eu não sei se essa citação sua respondeu a minha pergunta ou se tá vamos lá entendi o que você tá falando olha só a gente só tem dois requisitos pra compor uma comissão de par tem tem que ter o servidor tem que ter pra servidor tá? efetividade então não pode ser servidor em comissão carga em comissão então tem que ser servidor efetivo e esse servidor efetivo ele tem que ter estabilidade então qualquer servidor público que tenha esses requisitos que seja efetivo que seja estável de qualquer órgão federal ou entidade do poder executivo federal pode compor por exemplo a comissão na Anvisa então aqui eu tenho servidores por exemplo da AGU eu tenho servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia que fazem processo pra Anvisa pra que compõem comissão de par aqui dentro da Anvisa ou de par sei lá tá? porque são esses os dois esses requisitos que a lei exige só esses não precisa necessariamente esses servidores estarem lotados aqui então por isso que às vezes é mais fácil às vezes a gente conseguir compor comissão com pessoas de fora né? porque por conta do conhecimento que a gente tem dos servidores eu já trabalhei em alguns órgãos por aí então onde eu vou né? a Ionice mesmo que estava falando aqui agora é uma ela trabalha na AGU eu tenho o Wallace que é do INSS não é isso? se eu não estou enganada acho que é do INSS também né? que trabalha para a gente que compõe comissão aqui por quê? porque são servidores efetivos e tem estabilidade para isso tá? bom em relação aos três anos a licença da agricultura é a licença da agricultura o Wallace é do mapa bom desculpa achei que fosse não sei por que que veio INSS mas enfim bom qual é o outro a outra possibilidade de composição na comissão de par que não tem para o PAD empregados públicos além dos servidores efetivos estáveis se for empregado público com três anos de efetivo exercício no órgão a princípio é no órgão lesado a princípio tá? salvo engano a lei fala ai gente agora eu fiquei na dúvida se ele fala empregado do órgão mas acredito que não há essa deixa eu ver aqui não há essa especificidade não tá? ó peraí 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 o meu caso respondeu tá? porque a gente inclusive tá até tem algumas pessoas né? da ANAC dentro do grupo agora assistindo a aula que é a nossa pretensão né? de atuar em colaboração com outra agência e tal e aí quando eu vi lá três anos de exercício no órgão eu falei ai meu Deus do céu peraí deixa eu tirar logo essa dúvida né? porque a gente tá tentando né? colaborar tal e vai que esteja impedido mas que bom que não tá ótimo já respondeu minha pergunta é a princípio pelo que não existe essa necessidade dele ter três anos de efetivo exercício no órgão que foi lesado né? assim como o servidor efetivo ou estável não tem enfim ele não é efetivo no órgão né? no serviço público então você pode utilizar e a força de trabalho de qualquer órgão ou entidade a gente faz isso aqui mas não para empregado público né? a gente não tem empregados públicos aqui a gente tem 100% ou são servidores efetivos estáveis certo? Pauline obrigada nada bom gente sobre suspensão impedimento é isso e agora a gente vai falar um pouquinho de prazo aqui bom o par ele tem ele é instaurado pelo prazo de até 180 dias assim como o EIT até 180 dias podendo ser prorrogado por mais 180 depois disso ainda havendo necessidade reconduzido por mais 180 tem gente que entende que pode ser prorrogado várias vezes eu entendo que tecnicamente há uma diferença entre recondução e prorrogação mas isso é uma questão muito formal que não vai mudar absolutamente nada né? então a gente acaba dizendo que pode ser prorrogado por 180 mais 180 mais 180 até quando for necessário lembrando do princípio constitucional da celeridade que a gente precisa também garantir né? mas enfim investigação preliminar como eu falei para vocês até 180 dias lembrando que a portaria normativa fala em 60 então a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso aí provavelmente deve haver alguma alteração na portaria por conta do decreto que fala em 180 dias e agora a investigação e a IPS que a gente falou ontem também até 180 dias como eu disse ela vale tanto para par quanto para pessoa física tá? O que mais? Prazos importantes proposta de celebração de acordo de leniência no meio do par estou lá conduzindo o par e aí vem a imprensa atravessa um pedido de celebração de acordo de leniência até quando a empresa pode fazer isso? Enquanto o par estiver aberto até a conclusão do relatório final pela comissão se a comissão já tiver assinado esse relatório encaminhado não cabe mais pedido de acordo de leniência em tese certo? na prática talvez haja algum caso aí de pedido que foi considerado a gente não sabe mas pode ser que aconteça não sei na prática a empresa não acompanha perde o prazo e acaba atravessando os pedidos aí depois como a administração vai agir aí a gente vai a gente sabe que pela norma não poderia aceitar mas em tese a empresa atravessa alguns pedidos aí fora desses pratos o que mais? negociação de acordo de leniência e aí aqui esse prazo ficou aqui quando a gente for falar de leniência então guarda essa informação aí porque a gente vai falar de acordo a negociação pra fim de acordo pra fim de celebração de um acordo também dura 180 dias a partir da assinatura do memorando de entendimentos já ficou agora claro no artigo 42 do decreto 11.129 anteriormente não havia clareza quanto a essa questão do prazo tá? não se dizia que era da assinatura do memorando de entendimentos se entendia que era da proposta de acordo de celebração tá? então ela não era muito não ficava claro ali então isso faz uma diferença grande então agora 180 dias a partir da assinatura do memorando tá? mas aí a gente vai ver isso mais pra frente com detalhes só pra gente deixar todos os prazos aqui direitinho agora andou aqui bom gente então andou foi muito né? você não tá compartilhando Aline ao menos eu não tô vendo já tem algum tempo ai saiu ai gente que bom que vocês me avisaram caiu aqui o compartilhamento peraí deixa eu compartilhar de novo e começou a travar um pouquinho aqui só um minuto Aline enquanto você está indo um minutinho eu posso fazer uma pergunta sobre estão vendo agora? foi lá pode falar é pronto agora só tá baixo se você puder comentar o som só aqui com uma pulguinha atrás da orelha sobre a questão do impedimento o servidor ele pode alegar por exemplo está impedido de participar de alguma comissão por vamos supor assim desconhecimento daquele fato não ter conhecimento técnico sobre aquele fato que tá sendo apurado não as hipóteses de impedimento e de suspeição elas estão claramente definidas na lei a lei diz o que é impedimento se não for se não se enquadrar em nenhuma daquelas hipóteses que a gente mencionou aqui em tese essa alegação deve ser indeferida pela autoridade instauradora pelo menos sobre esse argumento pelo menos sobre a questão de impedimento autoridade pode até decidir tirar o servidor porque ele alegou que não tem conhecimento mas não sobre o fundamento do impedimento porque impedimento são hipóteses muito específicas e trazidas pela própria lei por isso que a gente fala que são requisitos de caráter objetivo a lei estabelece quais são as hipóteses e para a suspeição a mesma coisa amizade íntima ou inimizade notória ele vai ter que demonstrar que a amizade é notória e que a inimizade é íntima para que a autoridade em incidente ela retire ele senão ela vai negar aí se ele realmente não quiser aí vai ter que ter uma conversa um convencimento informal fora processo para conseguir se for o caso conseguir essa substituição na prática é assim que funciona mas eu não posso tirar um servidor porque ele alega desconhecimento com fundamento e impedimento que impedimento é ter um conceito específico e com rol ali estabelecido em lei entendeu? É Obrigada Bom gente continuando aqui já falei da prorrogação geralmente igual o prazo essas prorrogações geralmente a gente mantém o mesmo prazo e a portaria tem que ser publicada dentro da portaria inicial em tese a gente que entende que não mas eu acredito que não faz sentido prorrogar algo que não existe mais então independente disso a gente faz aí a portaria de prorrogação que é também deve ser publicada no diário oficial tá? Bom questão da recondução já comentei alguns entendem que é a mesma coisa tá? e lembrando que o que respalda a comissão a trabalhar é a portaria então uma comissão que não tiver portaria vigente se praticar algum ato aquele ato é inexistente e ele vai ter que ser refeito depois caso seja publicada uma nova portaria posteriormente tá? Então cuidado as comissões precisam ter cuidado na hora de controlar o seu prazo de apuração entendeu? Então sempre pedir a prorrogação antes um pouco do término do prazo pra dar tempo da autoridade julgadora elaborar a nova portaria pedir a publicação e o órgão de publicação dentro da sua unidade dentro da sua entidade ou dentro daquele ministério poder efetivar a publicação a contento né? Dentro do período ali que a comissão precisa pra praticar aquele ato sob pena de ter que refazê-lo depois tá? O que mais? Suspensão e interrupção de prazos a gente vai falar disso quando for falar de prescrição de novo tá? Mas só pra que a gente já vá tendo aí na cabeça algumas alguns conceitos importantes então suspensão do prazo é diferente de interrupção de prazo quando um prazo ele é suspenso gente há um ponto que há algum ato que suspende aquele prazo e quando ele é retomado ele volta da onde ele parou então se já tivesse passado por exemplo 150 dias aconteceu um fato que suspendeu eu vou ter só mais 30 suponhamos que eu esteja falando aqui do prazo do par né? Eu vou ter mais 30 de prazo pra continuar trabalhando agora se for um prazo interruptivo esse prazo o prazo vai correndo acontecer um fato que interrompe aquele prazo ele interrompe aquele prazo e ele volta ele zera e volta a correr de novo pelo todo então na interrupção você zera o prazo e começa tudo de novo na suspensão não ele para e continua de onde parou até o fim até expirar certo? essa é a diferença o que que interrompe o prazo no par? então lembrando que aqui eu estou falando de interrupção interrompeu e zera começa a acontecer de novo a instauração do par por exemplo interrompe o prazo de prescrição a gente vai falar de prescrição depois então se ele interrompe o prazo zerou e eu vou ter mais 5 anos de prazo pra investigar aquela empresa se já tiver corrido 3 instaurei o par interrompeu zerou eu vou ter mais 5 porque o prazo de prescrição do par é de 5 anos certo? o que mais que interrompe o prazo? a celebração do acordo de leniência então da data da assinatura da celebração desse acordo de novo interrompe o prazo de prescrição para fins de responsabilização da empresa interrompeu zerou volta a correr mais 5 anos certo? bom como é que eu conto o prazo a lei 12.846 ela não diz como eu conto o prazo quem vai dizer isso é o decreto e a nossa 9784 no seu artigo 238 e 66 certo? e o nosso decreto lá no artigo 7 o que ele diz? que os prazos eles são contados em dias corridos excluindo o do início e incluindo o do final então se eu tenho 180 dias de prazo a portaria foi instaurada hoje eu excluo o dia de hoje e começo a contar o dia 1 a partir de amanhã e no final de 180 dias terminou na sexta-feira sexta-feira é o dia eu excluo o do início e incluo o do final desde que haja expediente nesse dia se o último dia do prazo cai num sábado num domingo ou num feriado eu prorrogo para o dia útil seguinte certo? é o que diz a nossa lei como é a lei geral do processo administrativo se aplica para qualquer tipo de processo imagino que todos vocês conheçam essa forma aqui de contagem bom a entrega de intimação por exemplo aconteceu na sexta-feira suponhamos que a empresa tenha 30 dias para apresentar sua defesa então entregou a intimação na quinta o prazo de 30 dias começa a correr na sexta né aí ele vai ter 30 dias ali terminou depois de 30 dias o que ele falou? bom gente isso aqui esquece esse meu exemplo o que esse meu exemplo aqui é de intimação né deixa eu voltar para o meu exemplo de intimação que é melhor estou falando de defesa escrita deixa eu voltar para a intimação né senão vai confundir a cabeça de vocês aí vejam só o que a lei 9784 fala sobre o prazo de antecedência de entrega de uma intimação com uma pessoa jurídica três dias úteis de antecedência isso vale para a PAD isso vale para a PAD porque está previsto lá na 9784 então prazo específico de intimação três dias úteis então se eu entreguei a intimação na segunda o terceiro dia útil vai ser na quinta concorda? então eu só vou poder praticar a minha oitiva por exemplo eu estou intimando a empresa para participar de uma oitiva de testemunha a partir de sexta concorda? porque eu tenho que ter três dias úteis de antecedência certo? é isso que a lei está dizendo o que mais? outra questão interessante aqui muito específica em relação ao nosso para aqui o que diz lá o decreto? a gente vai ver que a empresa a gente já viu rapidamente que a empresa tem um prazo de 30 dias para apresentar sua defesa depois que ela é acusada por meio da nota de indiciação tudo bem e se ela não apresenta a defesa? o que acontece? ela é declarada revel é o que a gente chama de revelia e aqui no par diferentemente do Pag declarou revelia o problema era de quem? da empresa então todos os prazos vão continuar correndo para a empresa independentemente de a comissão avisá-la de qualquer outra coisa que esteja acontecendo no processo então veja aqui que aqui no par a lei foi mais foi mais dura com as empresas então independentemente de notificar essa intimação todo o resto que vai acontecer no par daqui para frente vai correr independentemente da empresa da empresa se manifestar ou não agora a partir do momento que ela se manifesta de novo nos autos aí volta a valer a regra anterior certo? então corre todos os prazos independentemente de notificação e intimação da empresa até sua manifestação nos autos manifestou aí ok ela volta a seguir a gente volta a seguir o rito regular vamos dizer o rito normal do processo com a questão dos prazos certo? então cuidado que isso aqui a gente aqui no par não tem nomeação de defensor da ativo para defender a empresa que não apresenta sua defesa escrita no prazo legal não como acontece no par aqui a empresa enfim perdeu perdeu tá certo? bom só um detalhe aqui da intimação da necessidade de intimação mas eu já falei isso quando eu falei de ampla defesa e contraditório já falei aqui agora falando das comunicações um pouco das comunicações processuais como é que a gente se comunica com as empresas né? existem formas da gente se comunicar com as empresas assim como existem formas da gente se comunicar com servidores que estão sendo investigados em pades né? que formas são essas? no caso da pessoa jurídica a gente tem algumas situações aí que a gente se comunica com essas empresas a intimação no começo do processo quando a comissão acusa a empresa e intima já né? pra tomar ciência dessa acusação e apresentar sua defesa escrita no prazo de 30 dias então e as comunicações que a gente faz com as testemunhas com a com a própria com os próprios informantes com os peritos com os assistentes técnicos ou seja com todas as pessoas que de alguma forma em que em algum momento vão participar desse processo e que não é a empresa que está sendo investigada então aí a gente vai utilizar algumas regras aí de intimações previstas lá na 9784 que é a nossa lei geral como eu disse a lei traz o prazo de 3 dias úteis de antecedência né? pra prática de atos de comunicação com os investigados sejam eles pessoas físicas sejam eles pessoas jurídicas tá? caso não tenha previsão né? algum outro ato não é intimação por exemplo eu estou falando de não sei de repente algum outro ato dentro do processo que eu quero conversar com a empresa eu quero conversar com a empresa em algum momento eu pedi alguma informação pra empresa né? eu concedo um prazo de 5 dias que é o prazo geral da lei né? não está ali especifica não é uma fase específica do par mas eu quero pedir alguma informação ali então eu posso conceder um prazo de 5 dias tá? questão de uso de e-mails e aplicativos eletrônicos de mensagens pra poder realizar intimações em geral tá? o que que a lei e a CGU e o decreto a portaria normativa etc prevém a possibilidade de ser feito isso por meio desses aplicativos desde que haja desde que a pessoa jurídica tome ciência inequívoca daquela intimação daquela notificação certo? o que que a ciência é inequívoca? ela tem que dizer que ela recebeu né? existem algumas discussões sobre a questão de WhatsApp e tal mas de qualquer forma a previsão normativa depois entrem lá nessa portaria pra poder verificarem as hipóteses todas né? que a CGU estabelece na sua portaria sobre o uso desses aplicativos ela detalha bem tá? na portaria e caso não se consiga essa comunicação com a empresa é possível a notificação ou a intimação por edital conforme o pará artigo 6º parágrafo 3º lá da portaria normativa e também do desculpa do decreto certo? e também a portaria normativa fala da intimação por edital tá? e aí é feita a intimação notificação por edital tá? a presencial também apesar de estar caindo em desuso é possível ela sempre foi possível ela permanece possível caso a gente não consiga de forma alguma tá? bom a CGU estabelece desculpe o CPC a CGU o CPC o Código de Processo Civil estabelece no seu artigo 15 e 191 na verdade no 191 mas eu combino com 15 porque né? quando o CPC diz que a gente pode aplicar subsidiariamente as regras do CPC para o processo sancionador aqui do par bom o que que diz no 191? a possibilidade de calendarização de prazos e essa possibilidade está prevista no manual de par da CGU tá? o que que isso significa? significa que a comissão pode criar um cronograma tá? e encaminhar esse cronograma para a empresa em relação aos prazos esses prazos que a lei estabelece aqui de como que deve ser feita a comunicação então previamente ajustados com a empresa e aí se encaminha se oficializa isso junto à empresa e a empresa vai observar aqueles prazos ali estabelecidos tá? então existe essa possibilidade o CPC possibilita mas aqui pelo menos na agência a gente não tem utilizado porque geralmente pelo menos o que eu imagino aí na prática você pode ter muitas modificações né? às vezes a pedido da empresa então a gente vai seguindo aqui de acordo com o que a lei vai estabelecendo sem vislumbrar muito na frente a questão do prazo né? às vezes a gente pede o informado tá na fase de instrução probatória às vezes atrasa algum ato por uma alguma diligência a emissão de algum laudo pericial então você fica ali um pouco preso e isso pode atrasar então pra evitar retrabalho a gente vai seguindo à medida que as coisas vão acontecendo tá? aqui é só um enunciado 10 da CGU pra lembrar vocês então já tô terminando tá gente? mais dois slides eu paro por aqui então lembrando desse enunciado que fala sobre a validade da citação e da intimação ele já tá valendo esse enunciado tá? da CGU que trata sobre a notificação ou intimação né? que independentemente do meio de recebimento de entrega havendo a ciência inequívoca é válido tá? o ato é válido ok? bom então a gente falou sobre a primeira fase que é a instauração vocês vejam aqui com todos esses detalhes e a próxima fase é a fase de indiciação eu vou falar só a linha gerais o que é a indiciação e aí a gente para aqui tá? então como eu disse a indiciação é o ato instaurou a comissão comissão estuda o processo e já acusa a empresa não tem instrução probatória já vai direto para a acusação por meio e formalizada por meio de uma nota de indiciação prevista lá no artigo 6º do decreto tá? em que se faz um termo de indiciamento como é feito no PAD você faz a descrição objetiva né? do histórico dos fatos ilícitos ali apontados descreve as provas que já vem no processo já estão ali no processo já vieram talvez de uma IP anterior de uma IPS anterior né? e faz ali um enquadramento legal possível para aquela prática tá? então portanto se trata de uma acusação formal para aquela empresa ela é intimada para apresentar defesa escrita no prazo de 30 dias como eu disse nessa defesa a empresa já pode apontar algumas provas especificar as provas que ela quer que sejam produzidas e a comissão ao intimar a empresa para apresentar essa defesa ela já pode solicitar informações específicas e que ela vai precisar para lá no final do PAR quando ela for concluir o seu relatório final então ela já pode solicitar informações e documentos por exemplo questões relacionadas ao patrimônio daquela empresa que vão ser importantes para a hora de calcular a multa caso seja necessário lá na frente ela já se antecipe já pede essas informações aqui até para a empresa ir se organizando então análise de insolvência comprovação de ressarcimento do dano se tiver tido comunicação espontânea do ato ilícito se ela fez essa comunicação espontânea e a existência de um programa de integridade porque são situações que vão lá na frente ser consideradas na análise de atenuantes de agravantes para fins de definição de valor de multa de pena possível que pode ser possível de aplicar para aquela empresa então a gente já se antecipe e já pode pedir essas informações bom a indiciação obviamente ela não vai acontecer se ao pegar aquele processo a comissão discorda da proposta de instauração foi eita anteriormente claro e já ali decide concluir pelo arquivamento então não há indiciação agora se nessa comissão tiver dúvida ou analisar o processo como eu disse para vocês na dúvida a favor da sociedade a gente indicia a empresa tá bom vai ter que identificar nesse indiciamento se eu tiver mais de uma empresa sendo investigada a responsabilidade né o fato o ato praticado por cada uma delas e aí obviamente correspondendo né a sua responsabilidade objetiva então lembrando o indiciamento ele delimita a acusação gente se eu não tiver aquele fato ali colocado no indiciamento depois eu não posso punir a empresa por outra coisa que não está ali que eu descobri depois ou que eu esqueci de colocar na indiciação se eu tiver esquecido de colocar na indiciação e lá na frente eu vejo que eu errei que a comissão vê que ela errou o que ela tem que fazer ela volta para a fase de indiciação e faz tudo de novo tá mas ela não pode propor punição para fatos que não constam da acusação por quê? por quê? porque a empresa não vai ter se defendido daquele fato então isso é passível de nulidade e perda do nosso processo pelo menos no que toca aquele fato que não foi considerado na fase de indiciamento tá então cuidado aí com isso tá e de novo especificar fatos provas e a relação entre os fatos e as provas que eu tenho não basta só citar e sem fazer correlação nenhuma né então a gente tem sempre que estudar estudar o caso e contar recontar a história né a ideia do processo é recontar a história né a partir dos dados que a gente já tem tá e os buracos que a gente encontrar a gente conseguir preencher a partir da nossa instrução processual da produção probatória né que vai preencher esses buracos esses vazios de informação né que vão aí possibilitar a reconstrução daquela realidade certo gente tudo bem até aqui então a gente para aqui na fase de indiciação amanhã eu vou falar quais são os tipos normativos da lei ou seja quais são os atos que a lei considera lesivos a administração pública e aí a gente segue nosso último dia aí de curso né tudo bem alguma dúvida no chat que não foi respondida eu não perguntei ontem né não sei acho que foi a Silva quem foi que me chamou atenção para isso então só para a gente não esquecer aqui de responder de Leny tem alguma questão aí que ficou sem resposta Aline não tem nenhuma pergunta no chat não 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 bom alguém tem mais alguma questão que queira perguntar que não ficou clara tudo bem Rogério chat gente as planilhas as cartilhas né só baixar no link e no final da aula a gente vai colocar também o link para a próxima aula de amanhã para poder porque é outro link para a próxima aula para a terceira aula para o terceiro dia tá bom bom gente então qualquer coisa Rogério amanhã a gente conversa gente obrigada pela participação de vocês mais uma vez e a gente se vê amanhã viu boa tarde para todo mundo